Já estamos ao vivo, silêncio. Ah, peraí, deixa eu... Aqui não apareceu nenhuma notificação ainda. Ok. Clica ali, mano. Tá ali, só que eu vou embora. Clica na imagem. Isso. Pronto, aqui, Fox. Vê se tá aparecendo a imagem dela. Beleza, beleza. Nós estamos fazendo um teste pra iniciar a entrevista. Eu já tô vendo que já tem pessoas aqui online. Meu nome é Fábio e estamos iniciando com um teste apenas de imagem. A Samira já vai entrar junto com a Tela Sim. Então, uma boa noite a todos que já estão chegando. Eu já tô aqui junto com o auxiliar da Tela Sim. Vamos esperar ela entrando. Olá. Oi, Tela Sim, como vai? Tudo bem. Boa noite, Tela Sim. Tudo bem com você? Boa noite, tudo bom? Assim tá bom? A tela tava vertical do outro jeito. E agora? Tá lateral ainda. Você tá aparecendo na lateral. Agora tá aparecendo de pé. Nossa, mas que linda Tela Sim. Que linda, né? Obrigada. Que linda, maravilhosa, viu? Maravilhosa. A Samira tá aqui do meu lado. A Samira tá aqui. Logo daqui uns minutinhos, ela vai entrar. Ainda tá fazendo um suspense, um mistério, um segredo. Só pra esperar chegar o pessoal. E aí chegar mais gente na sala, né? Como é que você tá, Tela Sim? Tá certo. Tô bem, né? Rio de Janeiro, essa quarentena tá uma doideira, né? Como é que tá por aí tudo isso? A confusão toda. Oi? Essa confusão toda, como é que tá por aí? Essa coisa da pandemia. Ah, loucura. Gente que usa máscara, gente que não usa máscara. Tá uma loucura. E as praias? Mas é assim. Praia tá sempre bomba. Quer dizer, tá calminha agora, mas praias são maravilhosas, né? Ah, eu... Na verdade, eu sou paulista. Ah, você é paulista? Ah, eu sou do Guarujão. Você é da onde? Sou do Guarujá, do litoral. Sério? Litoral, Guarujá. Olha que legal. Que bacana. Aí, vim morar aqui. Depois que eu casei com o pai do Juan, aí vim morar em Niterói. Olha que bacana. E já tem pessoas chegando na sala. Já estamos... Então, estamos fazendo um teste ainda, né? O horário programado pro início da entrevista, com a tela assim e essa mira, é 18 horas. Nós estamos esperando mais uns minutinhos. Esperando uns 3, 4, 5 minutinhos. Pra que tenham mais pessoas na sala e nós possamos dar início à nossa entrevista. Meu nome é Fábio. Essa aqui é o meu lado e a tela assim. A tela assim é super conhecida. Eu é que não... Eu sou... Não, não vi. Tô sempre um patidão. É, ruim, hein? Nós não nos vemos há mais ou menos uns 4, 5 anos. Foi em 2014. Em 2014. A gente se viu em 2014. Seis anos. São seis anos, né? Que nós não... Eu hoje tava conversando com a Samira. Oi? Pode falar. Muito rápido. Foi. Muito rápido. Passou rápido. Realmente, é. Mas, olha, foi uma... A viagem que eu tô falando, foi uma viagem que nós fomos convidados, a tela assim convidou a Samira pra uma apresentação em Niterói. E eu tive a honra de poder acompanhar a Samira, que é minha mãe. E foi uma viagem inesquecível. Foi uma viagem maravilhosa, inesquecível, que ficou marcada em nossa lembrança. Fomos recebidos pela tela assim como reis ali, viu? Foi, olha, foi uma recepção maravilhosa. A você, seu filho, uma educação ímpar, viu? Então, eu acho que a gente já tá quase pronto a começar. Já daqui a pouco eu vou apresentar a Samira. Já vou colocar a Samira aqui online com você, tá? Eu não consigo visualizar quem entra. Oi? Eu não consigo visualizar quem tá entrando. Você sabe, né? É, nós temos até agora dez pessoas na sala. Temos dez pessoas. Tá, pra mim não aparece aqui, é. É, eu acho que damos mais uns dois, três minutinhos, quatro minutinhos e vamos iniciar a entrevista, né? Ótimo. Tá? Então, é isso mesmo. O Juan, como é que tá? Puxa, foi um grande prazer. Juan, seu filho é uma pessoa linda, maravilhosa, viu? E as praias continuam... As praias continuam bonitas? Que eu tive aí era linda. Linda! Camboinhas e você não teve tempo de vir conhecer a praia aqui, mas ela é maravilhosa. Então, vamos ver, passando essa pandemia, traz a Samira de novo e vamos fazer outra confusão aqui. Ah, com certeza. Com certeza. Levarei a Samira, com certeza. Olha quem tá do meu lado aqui, ó. Essa é a Sininho, ela tá sempre participando. Ela subiu aqui sozinha. Ela adora essas coisas. Linda! Então, vamos começar. É, rainha da guerra. Vamos começar. Então, eu vou ter a honra de apresentar a Samira. Eu posso apresentar? Tá ótimo. Posso já dar início? Pode. Então, é com muito orgulho que eu chamo aqui pra iniciar a nossa entrevista. Samira, Samir aqui, eu vou virar a câmera pra ela. Com licença. Oi, linda! Obrigada! Que honra! A honra é toda a vida. Obrigada! Obrigada, linda! Muita gratidão. Ela tá te vendo aí maravilhosa, linda. Eu que agradeço. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, Niterói. Boa noite, Telacim. Boa noite, Juan. E vamos fazer um pouquinho de confusão aí, pra divertir o pessoal. Isso. Hoje tu vai responder tudo, né? Tu não vai esconder nada como em 2014, né? De jeito nenhum. Não vou esconder nada. Tranquilamente. Vai, né? Então, vamos lá. Uma primeira pergunta, que é uma curiosidade. Toda paixão, ela tem um início, né? Como é que foi essa tua paixão pela dança do ventre? É muito interessante. Eu comecei com essa paixão, Telacim, quando eu tinha uns 14, 15 anos. Eu me sentava, ficava desenhando trajes de bailarina, ficava uma pilha de papéis. E depois eu ia na... Tinha uma igreja, né? Antiga, velhinha. Passava aqueles filmes antigos, do Farid Alatrache. E eu ia pra assistir um segundinho de bailarina. Tudo falado em árabe. Ninguém queria me acompanhar, claro. E aí eu fui, fui, fui e tal. Aí, claro que eu tinha que me trancar pra treinar. Eu punha os chales da minha mãe na cintura. Depois chamava minha mãe e minha tia pra poder dançar com a minha irmã. Mas naquela época, nem pensava. Era um preconceito horrível. E não tinha, né? Não tinha ninguém que apoiasse o nosso trabalho. Não podia fazer nada pela vida. Caramba! Então, aí a coisa... Aí, posteriormente, aí nada. Não podia nem pensar. Nem pensar. Aí, um dia, quando eu já era casada, meus filhos grandes, eu fui numa festa deles na escola. E tinha uma pessoa lá, muito querida. O nome dela é Maia. Eu fiz um vestido pra mim. Eu mesma fiz. Ela me olhou de longe e falou, vem cá, eu preciso falar com você. Você não quer desfilar pra mim? Eu falei, Maia, como que eu vou desfilar? Essa época eu tinha 36 anos. 36 anos já. Aí, ela falou, você vai. Eu tenho malharia. Era Campos de Jordão e Aege. Duas malharias. E lá fui eu. Aí, eu fiquei apavorada, né? Quando ela me disse isso, eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Botava livro na cabeça. Treinei. Mas foi tranquilo, tranquilo. Comecei a desfilar. Era uma maravilha. Tenho as fotos. Um dia, eu vou começar a postar essas fotos. Ah, eu acho legal. É. Um dia, estávamos num evento aqui, no buffet, aqui no Campo Belo. E eu ainda ajudava as meninas a se maquiar. Fazia tudo. Aí, a moça falou, eu estou desesperada porque faltou a bailarina. Falei, não tem problema, eu danço. Eu tinha traje de carval que eu fazia. Eu tinha um CD daquele... CD ainda, hein? CD, aquele grandão. E aí, o que que acontecia? LP, né? É, é. Era do Sheik Koshak. E fui dançar. Aí, ela realmente tapei os buraquinhos que tinha lá, né? Quando terminou, ela falou, vou passar esse contato seu para um amigo meu que está procurando bailarina. Eu falei, ok. E ele me ligou, um homem milionário. Milionário. Ele, com helicópteros. Naquele tempo, rolava o dinheiro. Ele falou para mim, você dança a moda do Cairo? Eu falei, danço. Está certo? Pois que eu desliguei. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Como moda do Cairo, né? Mas, ele me disse, você vai vir aqui, no meu apartamento, ele tinha uma cobertura, e vai dançar para mim e para minha esposa. Imagina se hoje eu iria fazer uma coisa dessa. Jamais! Não, hoje não. Todas as roupas, eu não tinha experiência. Eu era uma inocente. Levei tudo que eu tinha. Tudo e mais alguma coisa. Fiz cinco entradas. Cinco. Eles na piscina. Cinco entradas. Eles na piscina, tomando uísque, e eu dançando, e eu dançando, e eu dançando. Aí, acabou. Ele falou, você está contratada. Eu quase desmaiei, né? Ele falou, quanto você cobra? Eu falei, 30 reais. Como se fosse hoje, 30 reais. Sem noção nenhuma. Era uma coisa. Como se fosse 30 reais hoje? Ah, eu falei assim, 30 reais. Aí, ele falou, ainda por cima, você tem senso de humor, né? Ele falou, deixa comigo. Só que, assim, você vai... Você não vai abrir a boca. Eu vou dizer que eu te trouxe do Egito e comprou uma peruca preta para mim deste tamanho. Ah, preta? Preta. Aí, eu falei, está bem. Eu não vou falar nada. Eu vou ficar quietinha. Ele falou, você vai ficar quietinha. E lá fui eu. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer lá? Aí, veio o jardineiro que eu tinha aqui. Eu era muito doida. Esse jardineiro, ele era meio surdo. Eu falei, vai, seu Cícero. O senhor só vai sentar, fingir que está tocando uma flauta. E ele fez uma cesta para mim dourada. Era a serpente que saía da cesta. Fiz um monte de coisa. Bolei um monte de coisa. E, realmente, dancei, dancei, dancei. Meu marido falou assim, se você for, você não escapa. Eu te mato. E aí, eu falei, vai ser só essa vez. Falou, olha que se não, cheguei lá, dancei e aconteceu que... Aí, quando eu percebi, eu estava cheia de dinheiro. Dos pés à cabeça. Mas, coisa assim, de cinco, seis mil reais. Caixinha, caixinha. Era um bar mitzvah de judeus árabes. E ele mandou buscar com o helicóptero lá do Rio. Ele mandou buscar muita gente. Quando terminou, eu saí e cheguei em casa, morrendo de medo, né? Aí, falei para o meu marido. Toma, isso é tudo teu. Você queria botar a caixão lá no sítio? É. Pronto. Ele ficou assustado. Olha, você ganhou esse dinheiro. Eu falei. Eu dancei. Então, começou, aí começou. Aí, esse dia, tiraram muitas fotos. E teve um empresário, o Ano Arachoa, me procurou falar de você. Eu quero te levar no jockey club. Entendeu? Aí, eu falei. Tudo bem. Você venha me ver aqui, que eu quero escolher as tuas fotos. Eu vou ver se eu te ponho no salão de cima ou no de baixo. Cheguei lá, me botou nos dois salões. Aí, na hora de entrar, a primeira vez que eu dancei com a banda. A banda, ao vivo. Nunca tinha ouvido na minha vida. Não sabia nem o que iam tocar. Eu falei assim, eu vou fazer. Isso é recente, né? Até os anos 90, era recente a banda ao vivo, né? Sim, sim. Até hoje é difícil. Com certeza. Tem o tom que a gente ainda tenta trazer, mas ainda é difícil. É uma banda ao vivo. Mas nós nunca sabíamos o que acontecia. Como que ia. E aí, dancei em cima, dancei embaixo. Quando eu entrei, me deu aquele arrepio. Quando eu vi, estava em cima da outra. Aí, subi para o salão de cima, desci para o salão de baixo. E tinha duas bailarinas comigo. A Daisy Bianchi, que era a dançarina do Chacrinha. Chacrete. Até hoje é minha. Ela está no Facebook, é. Ela era, ela era, ela trabalhava com o Chacrinha, né? Trabalhava. A Daisy Bianchi e tinha a Daisy Cristal. As duas Daisy. A Daisy Cristal era a secretária dele. E aí entrou uma bailarina chamada... Agora eu estou... Não me lembro do nome dela, mas vou me lembrar. E foi isso. Aí começou. Depois fui para a televisão com o Tony. O Tony era garotinho. Olha, aqui não está pequeno, Fábio? Oi? Aqui. Você não acha que tem que aumentar? Acho que ele está... É. Agora sim. Oh! Oh! Aqui tem um auxiliar. É. Eu só quero dar uma parte aproveitando. Se vocês quiserem, o pessoal pode fazer perguntas. Eu estou com outro celular. Pode. Com certeza. Pode fazer perguntas. Eu estou com outro celular. Vai ter uma hora que você fala comigo ou eu faço. Você está vendo também as perguntas? Estou vendo aqui. Tem Margarete Abelha. Beijo, Margarete. Olha isso aí. Olha isso aí. Isso. Isso. Será isso mesmo? E assim... Maravilhosa. Pode fazer pergunta que a gente passa para a Samira. Então. Aí começou. Aí me convidaram para dançar no Bermasa, Casa de Chá, com o Jorge, né? Jorge Sabonji. Dançava. A Casa de Chá era tranquila. Eu ia às sete horas da noite. Saía umas dez e meia, onze horas. Ia para o Bermasa. Saía do Bermasa. Zorba, o grego. Saía do Zorba. Ia para o Semiramis e era a noite inteira, até cinco da manhã. Caramba! E você dançava em média de quanto tempo? Meia hora ou mais? 45 minutos nas... Onde tinha banda ao vivo. Na Casa de Chá eu fazia várias entradas. Várias entradas, né? Tipo assim, umas sete, oito, conforme o movimento. O Jorge falava assim. Agora você vai naquela sala. Tinha várias salas. Depois eu saía correndo. Ia para o Bermasa. Do Bermasa eu saía. E era assim. Era assim. E se não tivesse que voltar para lá. Porque era uma época de muito afluxo de gente. Caramba! Imagina! Agora eu sei que você foi autodidata. Mas você se espelhou em alguma bailarina? Como, por exemplo, as bailarinas Naima Kef, Sorrazaque, Aquela do Tarria Carioca. Lógico que não era da sua época. Elas são bem antigas. Mas tem a Fifi Ábido. Como é que foi? Você se espelhou em alguma ou não? Alguma dessas bailarinas? Foi o seguinte. Não me inspirei em ninguém porque eu não sabia. Nunca tinha visto. Eu simplesmente entrava e dançava. Era um milagre aquilo. Aí, um dia, o Tony me chamou para fazer um show em Jundiaí, com a Rita. Falou. Você se suabem no meu apartamento que eu tenho uma surpresa para vocês. Aí, pegou aquele tijolão. Era o tijolão. Não era nem CD. Era aquele... Era o tijolão. Aí, ele falou. Estas são as bailarinas do Egito. Prestem atenção. Soharzeque, Najwa Fuad, Fifi Ábido. Menina, eu sentei para assistir. As lágrimas escorriam. Porque eu nunca tinha visto. Depois de três anos que já estava dançando. Caramba. Tudo difícil foi para mim. Tudo. Aí, chegava o dono do Viermaz, que era o Fuad Abdelmelek. Samira, você tem que tocar snuge. Quem sabia snuge? Nada. Chegava lá para o derbaquista. Michel, como é que é isso? Ah, Samira. É bala de um, bala de dois. Eu falava como? Dum, dum, tiquitá, tum, tiquitá. Tiquitá, dum, tiquitá, dum. Mas não dava certo. Claro que não. Eu ficava desesperada. Um dia veio uma bendita bailarina americana chamada Tannely Harris Adalau. E também o meu querido Samir Mosaic. O Samir Mosaic, irmão do Tony. Eu tive aula dos dois, umas quatro horas. E aí, sim, eu fui ter noção que podia se misturar os toques. Básico, básico com insistência. Aquilo. Aí, eu comecei. Mas era muito difícil. E hoje, isso ajudou a gente. Não havia nada. Sim, sim. Agora, me fala uma coisa. Você já morou em algum país árabe? Se não, você já teve vontade de morar? Tive vontade. Não de morar, mas de ir para o Egito. Eu fui dançar na Bolívia duas vezes, no Hotel Plaza. Fomos para o Paraguai. Fui fazer uma filmagem. Também no Paraguai. Para um grande amigo meu. Mas nunca morei. Nunca morou. Nunca morou nada. O marido tinha. Sim. O maridão tinha. Ele era árabe, né? Era o seu marido? Sim. Ele era árabe. Toda a família do meu marido. Minha sogra. Minha sogra falava algumas coisas comigo. Eu adorava. Minha sogra é muito boa. Uma pessoa maravilhosa. Mas meu marido, naquela época, ele não aceitava isso. Aliás, nenhum dos namorados que eu tive depois. Tudo que aconteceu depois que me separei. Ai, minha filha, você não sabe o que era. Entendeu? Era muito, muito ruim. E hoje você está solteira, está namorando. Como é que está esse negócio aí? Porque vocês escondam o jogo. Eu não tenho ninguém. Eu estou sozinha. Eu estou sozinha hoje. Trabalhando muito, muito mesmo. Sem parar. Porque agora nós não temos nem secretária mais em casa. Temos que fazer. É. Na China. Estou com a mão toda. Tudo. É. Então, eu estou sozinha no momento. Sim. Está legal. Agora, a Xalimar, sua filha, essa excelente, excepcional, balharina. Ela foi incentivada por você? Ou ela também nasceu com esse desejo já de dançar? Com certeza foi por mim. Porque eu falei, agora eu vou ter. Se for uma filha, naquela época ninguém sabia. A gente tinha o bebê. Depois que ia ver o que que era. Falei, se for uma menina, eu vou dar tudo que eu não tive. E calhou que ela ama. Então, com dois anos, ela já estava dançando. Ela fez clássico, sapateado americano, sapateado russo. E ela fez jazz. E eu dando a maior força. Primeira bailarina, sempre no teatro, era ela que estava. Ai, eu chorava de alegria quando eu vi a minha filha. Que satisfação. Na ladeira Porto Geral, eu ia comprar o material para ela. Fazia as roupinhas. Então, eu dei muita força mesmo. Muito linda, né? E virou essa bailarina assim. Espetacular, né? Maravilhosa. Eu não conheço a Xalimar pessoalmente. Não, você precisa conhecê-la. Não, você precisa conhecê-la pessoalmente. Ela parece assim, mas você vai ver essa menina ali no meio de todos aqueles homens nos clubes, sabe? Quando ela entra, o pessoal vem, sabe? Mas ela é empresária. Eu nunca fui empresária. Eu sou mais assim, selvagem. Empresária nunca. Eu fazia o quê? Eu fazia a dança. Pura e simples. Fazia meus trajes, meus brincos. Eu fazia, porque não tinha material nenhum. Não tinha, não tinha. Então, nós fazíamos tudo, 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 tudo. Isso até os anos 90, 91, 96, 97. Sempre foi assim, né? A pessoa fazia mais a roupa. Depois que começamos os ateliês, né? A pessoa já passou a comprar ela um pouco mais pronta, né? Então, não tem tanto tempo assim. O que você acha da dança do ventre hoje? Hoje? Qual é a concepção que você tem dela? Hoje, a dança do ventre, nós temos várias tendências. Assim como a moda também vai mudando, né? Cada ano tem a moda. Uma saia, um traje diferente. Sempre tem alguma coisa. A dança do ventre hoje, ela está bastante... Tem um pessoal que está fazendo muita coisa de, tipo, copiar algumas bailarinas. E fica o tempo todo batendo o caderno. Aí, a coisa ficou um pouquinho, não é? Mas eu acho que o Brasil, o Brasil é realmente o lugar que mais tem mulheres que estudam, que se dedicam e que fazem sucesso no exterior. Muitas fizeram. Você vê a Soraya lá no Egito. Todas que foram. A Hayat, quando esteve no Egito. A Gisele Bumentre, né? A Bumentre. A Gisele Bumentre também. A Gisele, quando esteve. A Gisele dançou comigo no Bermasa. Ela dançou comigo no Bermasa, a Gisele. Legal, muito bom. Ela e a irmã dela, dançamos juntas. Eu dancei com a Charazade. Aí, quando começou aquela história do clone, a Cláudia Sense foi minha aluna. Ela contou para mim. E ela se mudou para o Rio de Janeiro. Ela ficou morando um ano e meio no Rio. Porque havia muita exigência. Ela falou que eles gravavam dois, três capítulos para frente, né? Um dia eu mandei para ela uma fita, gravei aqui em casa várias danças. Até foi parar na mão do Jaime Monjardim, o diretor, né? Eu falei, ó, da dança do Bastão. Botei todas as minhas alunas para dançar durante dois dias. Filmando o Fábio. Sim. Mas deu certo, deu, deu. Foi muito bom. Aquele dia foi inesquecível. Foi muito bom. Maravilhoso, né? O clone, ele realmente, ele veio dar aquele boom na dança, né? As pessoas começaram a procurar mais. E viram ela de uma forma mais cultural. Com certeza. O clone ficou mundialmente conhecido. Foi uma coisa fantástica, né? Agora, me diz uma coisa. Uma balharina hoje, que ela pega uma música do Jorge Ávido. E ela dança. Ela é uma balharina ultrapassada? Ela é uma balharina que conhece a cultura? Porque eu já ouvi dizer, você põe um choco no mercado, Lá do Pérsio, um exemplo. Uma música de Jorge Ávido. Tem gente que fala, ela parou no tempo. O que você acha disso? Eu acho que isso não existe. São músicas clássicas, tradicionais. Pelo contrário. Se você conhece Jorge Ávido, primeiro você tem que conhecer o pessoal que estava antes. Você tem que conhecer toda a cultura anterior à de hoje. É necessário isso. Não, não tem nada disso. Pode dançar tranquilamente. Vai, dança. Você tem que conhecer esses grandes músicos. Citraka Hanini, Jorge Ávido. Mesmo esse que eu te contei, que era o Sheikh Shabu, né? Ele morreu em Nova Iorque, em 1955. Então, uma bailarina tem que ter toda a história da dança do ventre. Conhecer tudo e dançar tudo. Que legal. E a nossa sala aí, tem muita gente? Muitas rabibas? O que você está dizendo aí? Ah, tem pergunta aqui, olha. Pode também. Cíntia Barros, ela já falou. Que delícia escutar a Samira. Samira, obrigada pelas suas palavras, pela sua trajetória, tá? Tem a Elaine e Nani. O que a Samira acha das bailarinas da dança do ventre russa? São fantásticas. Eu acho que elas têm um treinamento indescritível e têm o estilo delas. É um estilo mais forte. Tem umas que fazem, inclusive, antes de fazer a dança do ventre, dança acrobática. Porque tem movimentos ali que eu não aconselho para ninguém. Certas caídas, certos cambrês violentos. Mas eu acho elas muito boas. São estilos diferentes. Então, nós temos o Egito, a Rússia. A Rússia também é lá. E o Líbano. Líbano, temos. Agora, a Lu quer saber o seguinte. Qual o segredo da juventude da Samira? Vou ensinar. O segredo é o seguinte. Eu estava até pensando ontem. Eu tenho que falar isso. Porque outro dia uma moça falou. Você não envelhece? Não. Eu envelheço, claro. Eu tenho uma pirâmide. Eu tenho várias aqui. Eu devo ter umas 15. Sabe a pirâmide vazada? Aquela que é... Eu boto fotografia de todo mundo aqui. Pessoal todo. Boto as pedras. As pedras são muito importantes. Eu coloco a pirâmide com a bússola no norte magnético verdadeiro. E deixo ali. Energizando. Porque a pirâmide é... Ela capta energia. Isso já foi comprovado. Que ela afia até gilete. E aí, eu tenho outra que eu durmo com ela na cama. Aqui do meu lado direito. Eu boto ela aqui. Assim. Toda ela com a bússola. Tudo direitinho. Porque ela emite uma energia até um metro e meio de distância. No quarto. Então, o segredo é o que é. Não tem outro segredo. E a dança. Claro que muita dança. Agora, a Eliane aqui. Nani. Todos nós queremos saber o segredo de beleza da Samira. Maravilhosa. Todo mundo está querendo saber esse segredo aí. Dessa beleza aí toda. Que não envelhece nunca. Ela já falou que é a pirâmide, né? Tem que estar dentro da pirâmide, né? É a pirâmide. Se vocês quiserem. Eu posso fazer até um dia aí. Vocês venham. Eu vou explicar. Ensinar. Quais as pedras que se deve colocar. Principalmente a turquesa. Olha. Eu vou mostrar. Olha. Linda. Essa pedra eu não tiro do corpo. Sempre eu tenho uma turquesa. Turquesa. Coral. Olho de tigre. São pedras de dançarina. Turmalina negra. Turmalina negra. Para tirar as energias negativas. Mas cada pedra tem a sua função. Ah, eu também coloco na água do filtro. Eu tenho aqui uma loja que se chama Legep. Eles vendem a pedra rolada. Aquela pedra bem polida. Tem. Eu coloco. Eu faço um elixir de pedras. Você tem que ver o que você vai colocar. Por exemplo. Tem pedra que não pode colocar, né? Pirita. Você não pode pôr a pirita. Tem pedra que não é boa. Tipo assim. Eu boto a esmeralda bruta. Eu boto. Esmeralda. Umas dez. Esmeralda bruta. Pedra. Grande. Então, eu lavo bem. Coloco no filtro. E nós tomamos essa água sempre. Uau. Boa. Ah, você não tem. Nós temos um filtro de barro. Tem uma mãe. Vim aqui especialmente tomar essa água. Ah, Samira. Eu quero. Eu gosto da sua água. No filtro. Ah, muito bom. Agora, Samira. Me fala uma coisa. O que que te levou também para a dança cigana? Ela veio junto com a dança do ventre para você? Ela veio quase que junto. Eu comecei a trabalhar a dança cigana no Farol da Barra. em 1984, perto do Viermada. Eu saía de uma casa e ia para a outra. Eu chegava lá, tinha as ciganas lendo Sorte e eu dançava. Eu ficava dançando com a banda ao vivo. Um dia, essas ciganas me falaram assim, agora você vai ler cartas. Eu falei, mas eu não sei ler cartas. Não, nós vamos levar você. E me pegaram. Eu passava a noite inteira com elas. Eu ia na casa delas. Tinha um baú lá. Sete saias. Uma em cima da outra. Menina, eu ficava desesperada. Eu lia a noite inteira de acampamento em acampamento. E aprendi. Hoje eu leio, já faz tempo que eu leio todas as cartas e tudo. E aí começou a dança cigana. E agora tem uma procura extraordinária. Legal. Eu vejo que você está bem envolvida ali também, que a dança cigana é bem bonita, né? Sim. Nós podemos tocar castanhola. Nós podemos pandeiro. Tem um trabalho muito bom da dança cigana. chale, leque fã, tem muita coisa. Agora estão perguntando. Ela já respondeu, né? Que é a Cíntia, né? Cíntia, deixa eu ver quem está perguntando. Carolina Gagliano, Mestre Samira, Telacinha, maravilhosa. Eliane aqui. Eliane Nani também começou como você começou na dança cigana. Você acabou de responder. A Eliane, ela é a Nani, né? É. Ela é aluna de uma aluna minha, da Sânia Cali. Ah, bacana, Eliane. Então, quem está na nossa sala? Tem como ver o nome das pessoas para a gente poder falar aqui também? E Samira, existe algum sonho que você ainda não realizou na doce do ventre? Tipo, eu ir para o Egito. Ah, gente. Vamos levar a Samira para o Egito. Eu estou todo no Mosaico. Vamos fazer um caravano. Havia o seguinte. A época do mercado persa, ele absorve bastante. E a minha filha viaja muito com o meu genro, né? Minha filha e meu genro estão sempre viajando. Então, eu ficava mais aqui, que aqui é a sede. E agora ela tem a outra, a outra, outro estúdio lá embaixo. Então, eu nunca pude mesmo. Mas ela foi no Egito. Ela chegou a fazer o orque lá para as alunas. Ela dançou lá. Legal. É. Então, tem que ir para o Egito, né? Tem que ir lá para o Egito dançar lá. Eu acredito que um dia, se realmente estiver programado, que tudo é assim na vida da gente. Aí é capaz que eu vá... É verdade, é. Maravilhoso. Você já pensou em desistir da dança alguma vez? O quê? Em algum momento? Desistir da dança? Você já pensou em desistir alguma vez? Jamais. Tive um namorado que dizia... Ou eu ou a dança. Essa frase eu ouvia sempre. Eu fingia que eu nem ouvia. Nunca, nunca. Jamais, jamais. Então, eu sempre falo para as alunas. Vocês não façam isso. Primeiro lugar é a dança. É vocês. E depois... E depois... Não, 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 não. Mas eu jamais pensei. Quais foram os principais desafios que você vivenciou ao longo da dança e dessa sua carreira? Carreira extraordinária, né? Podemos dizer assim. De muito sucesso. As viagens que eu fazia quando eu comecei a ir para Belo Horizonte, levar ao Mercado Tersa. Também para o Rio de Janeiro, para a Chaira. Sabe, né? Saira. Eu fui. Eu falei, não, como minha terra, porque eu sou carioca. Sou paulista, sou carioca. Falei, como que no Rio não tem um mercado de peça? E essas viagens eram desafios porque eu ficava quatro dias e quatro noites sem dormir. Eu ia na ladeira Porto Geral, pegava o Calé de Cury. O Calé de lotava o ônibus. Eu levava as bailarinas, os músicos. O ônibus saía lotado. Chegava lá, montava o palco. No dia seguinte, já começava... Nem seguinte, já era cedo, começava o espetáculo. Depois tinha que desmontar, né? Eu cheguei a dormir no chão, muitas vezes escondido embaixo do chão. Ah, dormia. Não tinha tempo de descansar um minuto. Eu ficava no júri com as alunas dançando. Então, tomando conta da decoração. Esses eram desafios. De tudo. Sim. E num trabalho que eu fiz em Belo Horizonte, que eu ia... Ficava três dias para a Deise. A Deise, uma grande amiga minha. E eu ficava treze dias dançando. Durante o dia, o dia inteiro. E à noite eu ia dançar para o Carlos Carreteiro. Numa casa maravilhosa que ele tinha. Então, eu ia dormir três da manhã. Acordava às oito de novo na dança. Isso era um... Ah, sim. Porque eu ia sozinha. Carregando tudo. Não tinha material. Naquele tempo não tinha nada. Eu levava bastão, pandeiro, tudo. Você se apresentou em vários programas de televisão. Eu, por exemplo, fiquei encantada quando a vi pela primeira vez. Foi no Raul Gil, dançando o Candelabro. Com a música de Lorena McKennedy. Aquilo eu faço... Aí eu falei, eu vou imitar. E isso eu faço muito. Candelabro com Lorena McKennedy. E minhas alunas também terminam copiando. Então, aquela sua apresentação, você entrando. Aquele Candelabro. Aquela música. Aquela envolvimento. Você realmente leva a gente para o Oriente. É. É um Candelabro. É um povo. Você é o altar da deusa. Porque as velas estão acesas na sua cabeça. Então, naturalmente, a pessoa que dança com o Candelabro, ela é sagrada naquele momento. A bailarina sempre é. Mas ela é mais ainda. Mais ainda, né? Você fez Silvio Santos. Vários programas, né? Muito legais. O Silvio mandava buscar minhas alunas com a perua aqui. Ele nos pagava. Ele pagava muito bem. Era camarim, frutas, pessoas para passar as roupas. Ele era... Ele é, né? Uma pessoa muito fina. Sempre foi comigo. E ele... Agora, esse negócio de perua aí... Esse negócio de perua aí... Eu tive problema aqui no Rio de Janeiro. Porque perua é Kombi, né? Aham. Aham. Aqui era a perua do canal... Era o canal dele, né? Como era? O Sete, né? O Silvio Santos. Perua é Kombi? Perua é Kombi? Era uma perua... Perua é Kombi? Perua é Kombi? Era um... É tipo um... Não, não era bem Kombi. Eu não conheço muito carro, você não sabe. Era uma... Tipo uma van. Grande. Sim. Sim. É o que a gente conhece paulista e conhece perua, sim. Sim. Ele me pediu dança havaiana, dança cigana, dança árabe e Halloween. Dança das bruxas, que eu fazia muito também. É legal a dança das bruxas. Agora, Samira, que conselho você daria para as meninas que estão iniciando agora e querem se profissionalizar e aquelas também que só dançam para o bem-estar, porque gostam da arte? Que conselho você daria? Para as meninas que querem ser, se tornar profissionais, a dedicação, assim, extrema. Tipo estudar, 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 estudar e ainda é pouco, porque hoje existem muitas bailarinas fantásticas. Eu sei do que eu estou falando. Quando eu fico no mercado persa, no júri, eu fico doida ali. Eu digo, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Cada ano é melhor. Então, o conselho é dedicação. Não adianta chegar, ah, eu tiro de letra. Não vai tirar, não. Você tem que estudar bastante. É como aquilo que você citou também. Qual era a história antigamente? Jorge Ábido. Ah, é tal músico, tal... Tudo tem que... Vocês têm que saber de tudo. Para as que não forem se tornar profissionais, para as que não abraçarem essa profissão, vão fazer festas familiares, né? Aí é uma coisa que mais... Vão com mais calma, podem relaxar mais. Porém, as outras vão ter que entrar uma linha dura. Linha dura. Como aprender com... Isso. Fazer muito workshop. É isso. Bastante workshop. Ver eventos, ver dança. E você aqui, quando você estive aqui em Niterói, foi impressionante a tua dança. Todo mundo comentou. A anúncia é maravilhosa. Que mão é aquela? Então, qual a dica aí que tu dá para a gente treinar essa mão? Para ficar... Essa mão que você tem que ficar na frente do estelho... Eu tenho que ter que falar muito. Primeira coisa. É. O colo da serpente. Isso aqui, né? Olha aqui. Sim. Colo. Tem que ter colo de mão. O colo de mão é isso aqui. Então, vamos fazer isso aqui, olha. Para formar o colo de mão. Bailarina que tem mão reta não é bailarina. Porque na hora de trabalhar o bastão... Olha aqui. Sim. Essa parte é muito importante. O colo da mão. Então, vai fazer esses movimentos aqui. Vão fazer esses movimentos. Está vendo? É a cabeça da serpente. E treinamento na frente do espelho. Vamos para dentro, para fora. Tudo que vocês podem fazer. Tesourinha. Muito, muito, muito ensaio com música lenta. Essa é a música. E vamos também, de repente, depois dessa pandemia, um curso aí das mãos, né? Vamos dar um workshop daquele que bomba. Sim. Aqui em Niterói. Mas tu tem que vir com mais tempo para a gente nadar. Sim. A gente ir às praias aqui do Rio de Janeiro. Pode vir correndo. Passe logo. Obrigada. É, está horrível isso, né? Agora, eu tenho uma pergunta aqui. O que nós, amantes da dança do ventre, podemos esperar do Mercado Persa? Que está aqui agora, nesse ano, não aconteceu. O Mercado Persa estava pronto. Este ano. Porque, esse ano, nós tínhamos o Jubileu de Prata. Comemorando 25 anos. Então, a Chalimar estava chuva de prata. Tinha tudo programado. De repente, acontece isso. Nós ficamos sem chão. Mas não tinha como. Você vê que parou tudo, né? Eu tenho um show agora, em setembro, tinha... Tudo foi cancelado aqui. Sim, sim. Então, agora, o Mercado Persa vai ser... Todo mundo vai, a hora que estiver liberado, vai ser muito bom. Com certeza. Porque ele estava, mais ou menos, programado já, né? Sim, lindo. O Mercado Persa, Samira, ele... Ele deu uma parada, uma época, né? Vocês ficaram sem realizar o Mercado Persa durante um período. O que aconteceu? Ou não? Ele vem direto? Não, ele vem direto. Você que teve? Não. Eu fazia dois por ano. Dois. Ah, tá. Ele não parou. Não. O que acontece? A Chalimar falou, mãe, eu não aguento. Eu vou morrer, mãe. Dois por ano? É. Então, eu não me lembro quando foi que ela parou. Se foi em 97, mas... Mas eram dois. Um semestre, depois do outro. Mas nunca faltou, foi direto. Aí ela disse, mãe, não tenho condições. Realmente, porque aumentou de tal maneira. Eu tinha oito, nove números. Aí foi diminuindo meus números. Passei para seis, para cinco. É porque para dar lugar. Ônibus e mais ônibus. Lotando ali o World Trade Center agora. Pessoal do Brasil inteiro. Nós temos que ter bom senso. Eu entro, faço o máximo duas músicas com as alunas. Máximo. Que legal. Máximo. Legal. E bom. E é bom pensar em trazer, sabe quem? O quê? A Dina. Traz a Dina. Traz a Dina também. Dina do Egito. Ah, sim, sim. A Charly Mar conheceu a Dina. Ela é fantástica. Eu não conhecia. Como eu digo, eu fiquei com aquele desejo de ir para o Egito sempre. Muito, muito, muito. Mas eu acho que tudo tem sua hora, sua manhã. Eu concordo, concordo. Vamos ver se tem mais perguntinhas aqui das meninas. Qual que tem aqui? Vamos ver. Pode. O que vocês tiverem saber. Samira, com quem você gostaria de dançar e não teve a oportunidade? Quem pergunta é Jacques Sales. Tipo, dança árabe ou cigana? É aquele que não fala. Mas eu acredito que árabe, né? Não sei. Pode ser os dois, a pessoa que não fala. O bailarino? Estão falando de bailarino? É. Jacques Sales pergunta. Samira, com quem você gostaria de dançar e não teve a oportunidade? Olha, ninguém na realidade. Assim que eu não tive a oportunidade. Porque na realidade, essa dança ficou para a Xalimar fazer. Eu sempre... Entendi. Eu queria ver a minha filha dançando, voando no braço do bailarino, porque ela teve clássico, não é? Então, ela dançou com todos eles. Mas, no meu caso, se acontecer, qualquer um vai ser bem-vindo. Eu não tenho assim... Bacana. É, mas era mais ela que fazia essa parte. É, tipo, para dedê. Para dedê no balé, mas... Então, nunca tive isso. Então, está respondido. A Lu quer saber, quando nós, cariocas, vamos ter o prazer de ver vocês duas no palco? Olha, eu e você. Eu acho que eu não tenho coragem. Quando acontecer, eu estarei disponível. Vamos esperar passar toda essa bagunça. Isso, isso. Estão me querendo me colocar no fogo. Estão me querendo me pôr no fogo. Nada fogo. Você? Ó, no Rio... A Lu quer saber. No Rio ou São Paulo, o importante é juntar... É juntá-las. Um grande espetáculo será, com certeza. A Layla quer saber. Com certeza, não tem como não copiar a mestra pela senha. Ah, tá. Ansioso... A Eliane está falando que está ansioso, ansiosa pelo Mercado Persa 2021. Está todo mundo aqui ansioso pelo Mercado Persa. E nós por você. Sabe quem está na nossa live? A Deise Bianco, maravilhosa. Bom de Bianco. Tem que fazer uma live com Deus. Deise Bianco. Ou a Núria. Ela falou, trabalhamos muito tempo juntas. Com certeza. Trabalhei com ela no Rio Maza. Ela é uma menina maravilhosa. Uma grande bailarina. E ela era menina do Chacrinha. Quer dizer... Fez coisas incríveis. Foi muito bom. Uma época muito boa. Foi muito bom. É... E um perigo dançar com uma bailarina do Chacrinha, né? Eu não danço. Não, mas era tranquilo. Dava tudo certo, sabe? Sempre deu. Dava. O seu filho está dizendo, vocês estão ótimas. Gente, que maravilhoso. Ó. O seu filho. Que é o seu fã número um aí. Ai, meu filho é um... Ele me ajuda muito. Ele é uma graça. A Liane Deluno, ela está agradecendo, aguardando 2021. Saudade de todos. E parabéns pela live. Muito obrigada. E Liane Deluna. Quem tem que... A Liane Deluna. Uma grande bailarina, Liane. Ela é uma grande menina. Uma grande bailarina. Todas são. Eu acredito que aqui no Brasil... Uma vez eu fiz uma entrevista com o Tony Mosaic. Eu falei, Tony, a bailarina assim, quais são as melhores? Ele falou, Samira, eu sou rodado. Você sabe disso. Mas a mulher brasileira arrasa sempre. Não tem igual. Ele falou isso pra mim. Pra mim. Há muitos anos atrás. Uh, imagina. Isso é interessante. Estão dizendo que a sua trajetória é uma trajetória de um aprendizado muito grande e que a gente aprende a cada dia que passa. Isso é legal. Porque nós temos conteúdo. Porque temos você. Claro. Né? Pra gente ensinar. O início. O jornal Oriente Canto e Magia, no início, se ensinava a dança, né? Assim, o que fazer com o candelabro, o que fazer com a espada. Não é? Muito. Eu fiquei muito triste quando parei o jornal. Pelo seguinte, telhá assim, esse jornal, ele estava ficando muito caro. Porque nós não cobrávamos o jornal. Era de graça. Jamais eu cobrei. Então, era gráfica, era tudo. E eu sempre apunho alguma coisa. Dança do bastão, dança do jarro, dança do pandeiro, véu, sete véu. Aí, o que acontece? Chegou uma época lá que realmente não houve mais como fazer. Porque nunca cobrei. Eu levava, inclusive, pra distribuir Ladeira Porto Geral. Eu ia no Calé de Cury. Época de Mercado Persa, na época antiga, né? Eu ia na rua distribuir folheto. Você acredita? Não, acredito. Eu dançava nas festas. Eu saía de casa com o meu filho carregando o som no peito. Minhas alunas. Eu entrava em várias festas. Assim, estavam acontecendo. Eu dizia, eu tô aqui pra dar uma palhinha com as meninas. Ah, pode entrar. E eu vou deixar aqui a propaganda do mercado. Eu fiz isso durante muito tempo. Aí, o pessoal fala. Ah, você teve sorte? Não. Eu tive, foi trabalho. Muito trabalho. É verdade. Não era sorte. Não, era trabalho mesmo. Mas eu fazia propaganda, assim, na rua, no mercado. Eu ia lá na ladeira, nos postes, naquela. Depois veio a internet. Acabou. Aí, sim, foi sozinho. Mas, no começo... É por isso que a dança chegou. É por isso que a dança chegou, não chegou hoje, né? Exato. Com esse patamar maravilhoso. Exato. É. Com esse mercado persa maravilhoso. Agora, nós temos aqui um bailarino que ele é maravilhoso, que é o Gabi. O Gabi Giba. Ele... Parabéns pela... Essa entrevista muito interessante. Com a pioneira da dança do ventre do Brasil. E as lindas histórias, né? E costumes, né? Que ela contou. Então, ele está agradecendo muito aqui. Vem mais. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. O que ele fala? Ih, ele colocou um texto imenso. Mas ele está agradecendo. E ele é maravilhoso. Você conhece o Gabi Giba? Eu conheço de nome. Conheço, sim. Muito. Porque eu conheço todo o pessoal do Facebook. Todo mundo. Então... Ele tem que ver o mercado persa. Eu conheço, eu agradeço. Mas eu vou fazer só uma ressalva. Eu não fui a pioneira. A pioneira... Uma das... Olha só. Uma das... Primeira. Em 1954, Julei Capinho era casada com um amigo do meu marido. Depois, assim, eu vim bem depois. Aí, teve as bailarinas do Biermaza. Deise Bianco. Deise Bianco. Tinha a Rita Bianchi. Tinha a... Todas elas. A Vera Belo. A Vera Belo também dançava lá. Mas o que aconteceu? Aquilo era... Eu cheguei... Assim... Eles me convidaram. Meu marido também falou. Você não vai dançar lá. Eu falei, não vou. Aí, falei... Só dancei hoje e acabou. Mas... Meu pai... Aconteceu que ele ficou doente. E ele precisou de um tratamento numa clínica. Um hospital. Durante três anos, ele ficou internado. E aí, eu fui dançar. Pra... Sim. Pra conseguir. E pelo jeito, não adiantava. Pelo jeito, não adiantava o marido falar. Não dança, né? Porque tu não obedecia. Eu vivia muito assustada naquela época. Nossa, eu ficava... Eu ficava apavorada. Eles estão me chamando aqui. Não posso... Eu dizia, não posso. Mas quando aconteceu isso... Aí, eu comecei. Aí, vieram as viagens. Goiás. Pousada do Rio Quente. Todas as viagens. E aí, ele ficou muito bravo. Aí... Porque era... Imagino. É. Era uma outra cabeça. Meu marido, ele tinha aquele... Aquela educação dele. Muito bom homem. Um bom pai. Um marido maravilhoso. Mas era como... Naquela época, era assim. Hoje mais não. Não mudou muito, não. Eu acho que não mudou muito, não. Você acha, né? Não. Não mudou muito, não. A gente vive num país machista, né? Então, não mudou muito. Eu acredito nisso. Olha, tem gente que tá agradecendo muito. A pessoa tá adorando a Carolina. A Deise Bianca tá falando obrigada. Beijo para as duas. Vamos fazer uma live com a Deise qualquer dia também. Faça sim, que ela tem... Olha, a Deise tem uma história pra contar. Do Chacrinha. Ótimo. Se ela permitir. A Jalúcia Migante. Parabéns pela entrevista. A Laila diz que adorava o jornal. A Eliane diz que sempre vamos ver a Samira com coreografias lindas. Mesclando cultura. Diz que você realmente é demais. A Dalila Galchun. Dalila Galchun. Dalila foi minha aluna. Fomos pra Bolívia. Ela e eu. Dalila. Uh! Foi. Era a colega da Eliane Gimenez. A Eliane Gimenez também foi minha aluna. E depois foram dançar na casa de Cássio. No canto. Canil Calil. Legal. Agora, Ana Paula Lara, minha Rabiba. Um beijo. Voltaram a fazer o jornal online. Pois é. É uma ideia. Paula, eu posso falar com a minha filha? É uma ideia. Porque o jornal, nós temos tanta coisa pra falar. É muita coisa pra passar, sabe? Detalhes, assim, sobre maquiagem, traje, cabelo, amuletos. Isso. Coreografias. Adereços de dança. Tem muita coisa interessante. Eu escutei muito pelo jornal Oriente Canto Magia. Que bom. A Xalimar, uma vez, lançou aí um... Quem tivesse o número mais antigo, ganharia um ingresso. Aí, eu apresentei o número 1. Fiquei toda metida. Eu fiquei metida demais. Ai, não diga! Eu fiquei o número 1. Olha! Recebi os ingressos em casa. Só que, no dia, eu não consegui. Mas, eu fiquei muito metida. Eu fazia... O pessoal apresentava... É, o pessoal apresentava o número 8, o número 20. Aí, eu dei um tempinho. Eu fazia com a minha aluna Helena esse jornal, né? Depois, entrou uma outra aluna. Depois, a Xalimar pegou. Essas coisas são assim. Elas vão se desenvolvendo, né? Desenvolvendo contigo. E temos aqui... Sabe quem está assistindo a gente também? Participando da live? O Halad Eman. Ele é maravilhoso. Egípcio. Grande escritor. Ele é uma pessoa... Mandou um livro. Um beijo para você, Rabi. Mandou um beijo. Ele lançou um livro que... Você já tem um livro dele? Não, ainda não. Já tem? Não. Ah! Bom, ele tem que providenciar e mandar um para você. Está vendo aí, Halad? Ele é um grande... Mandou um livro para a Samira. É um grande... Ele é muito sensacional. Deixa eu ver quem mais aqui. Adriana Lemos, diva. Jaqueline, chermão. Gostava muito do jornal. Então, o pessoal está com saudade, realmente, do jornal. Que bom. Eu fico feliz. Vou falar com a Xali. Tá? Isso. Então, acho que nós não temos mais perguntas. Alguma pergunta mais? Eu estou disponível para qualquer pergunta. Estou disponível? Qual a outra pergunta aí? Vamos ver. Alguém perguntando. Aproveitem, que é difícil. É difícil pegar a Samira. Então, aproveitem, porque é difícil, hein? Não. Agora, nós estamos se preparando para o mercado, hein, gente? Eu estava com... O mercado persa já está com data? É. Está com a data já, o mercado persa? Sim. Agora, como teve essa mudança, passou para março, né? Março de 2021. 17, 18, 19 de março, parece que ficou. Mas é bom vocês verificarem. Eu tenho uma aluna minha, a Celina. Ela passa isso direitinho. Ela depois vai postar. Porque deu aquela mudança, né? Então, eu estava com todas as coreografias na ponta da sapatilha. Estava pronta. Agora, eu vou ter que lembrar tudo aquilo com as alunas. Ah, mas... Ah, mas aí, é. Para você, é bom. O importante é que a gente está sempre dando amor, passar carinho. Porque agora é uma coisa muito importante que eu tenho que falar. Estamos mudando. A nova era vem agora. Estamos passando da terceira para a quarta dimensão. Então, nós temos que ter uma cabecinha muito boa para acompanhar tudo isso, não é? Sim, sim. Tipo, tirar essas coisas negativas, programação positiva. A internet é um veículo de... É terrível a internet. Então, se muita gente vem com coisa negativa, isso não é bom. Porque atinge as pessoas. Venenos, assim. É verdade. Evitem. Se tem uma coisa negativa, não fala, não. Não fala, não. Fala bonito. É bonito. Fala bem. Fala, guarda. Fala maravilhosas. Eu amo vocês. Eu sempre faço isso. Não levem nada de negativo, porque o poder energético do celular... Gente, vocês não têm noção do que é. Eu estudo física quântica e eu sei disso. Caramba. Tem mais perguntas aqui. Pode. Deixa eu ver. Celina. No site do Mercado Persa, tem as edições que podem ser lidas, é? Com certeza. Eu acho que tem todas as edições. Podem. É só acessar Mercado Persa. Como é, Fábio? Mercado Persa? .com.br 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 A Rita Lucas Ferreira, que é a minha rabibas. Linda. Essa mulher dançando. Ela é um espetáculo. Ela está adorando a entrevista. Que bom. Ela também está aqui com a gente. O seu filho pergunta para a Samira se ela gosta de mim. Claro. Seu filho quer saber se eu vou falar de mim. Como assim, Fábio? Explica isso. Você perguntou para mim? Se você gosta de mim. Se eu gosto de você? Mas olha que coisa, viu? Ah, meu amor. Claro que eu gosto, amor. Dá um beijo. Olha aí. Olha só. Eu estou muito feliz por tudo que está acontecendo, viu? Tela Sim. Vocês são lindas, vocês duas. Olha que bom. São nossos companheiros. Ó, o mercado persa, ele vai de 19 a 21 de março. A Jaque... Obrigada. Eu agradeço. Shukran. Você vê como é que é. A gente faz uma coisa e às vezes perde a noção. 19 a 21. Isso. A 21 de março. Eu, com certeza, com fé em Deus, estarei lá para fazer uma caravana, levar umas alunas. Mas eu quero ficar agarrada com você. Pode ficar agarrada contigo? Pode, com certeza. Hamdulillah. Hamdulillah. Assim, agarrada, assim, ó. Mas e você? Aí que tá bom. Nossa, vou ter muita honra. Ótimo. Eu, eu que vou ter muita honra. Tela Sim, além de ser grande bailarina, está surpreendendo como entrevistadora. Com certeza. Samira, obrigada. Obrigada pelo prazer de assisti-la. Saúde e sucesso sempre para vocês dois. Chucra, obrigada. Eu é que agradeço vocês. O que nós faríamos sem vocês? Não é? É o que eu digo. Estamos trabalhando sempre juntas. É uma energia unida. É uma energia muito forte. A energia das bailarinas. A Laila Chari está perguntando. Samira, você ainda dá aula? Claro. É o que eu mais faço. Eu não saio da sala de aula. Eu vivo na sala de aula. Agora, claro que não. Não, presencial não. Mas eu estou dando live. Live aqui, não é, Fábio? É meu filho. Você dá aula presencial. Você não está dando agora por causa do vírus. É, mas presencial eu dou direto. Mas ela só pausou por causa do vírus. Mas ela está dando aula presencial e está fazendo shows. Eu estou acompanhando ela. Aula, faço tudo. Faço tudo. Graças a Deus. Porque temos que trabalhar, né? Que legal. É verdade. E não deixa a gente ficar fora da sala de aula, tá? Ela é firme. Se a gente sair, ela puxa a nossa orelha. Ela puxou a minha orelha aqui em Niterói porque eu tinha que resolver coisas lá fora. Chama a tela assim porque ela tem que estar aqui dentro. Eu fiquei lá fazendo tudo direitinho. Só errava algumas coisas. Podem perguntar. Era, é verdade. Qualquer coisa. Não tem nada de proibido aqui. Está dizendo que você está linda. O pessoal está falando que você está maravilhosa. O que que faz nessa pôr? Obrigada. Isso aqui é produção um pouquinho, né? Que a gente vai lá para cima. Eu faço tudo. Cabelo, unha, etc. E aí você se produz um pouquinho. Mas qual é a beleza? A beleza é aquela que você tem dentro e que você transmite para as pessoas. Isso que eu sempre falo para o aluno. Ah, é legal botar um cílio postiço, claro. Um cabelo. Ih, vou fazer tal coisa. Mas o mais importante é humildade, identicação, amor e companheirismo. E entre nós mulheres nos unirmos porque a mulher é muito forte. Isso é que é muito importante. E tem uma pergunta que eu ia esquecendo. O que que você acha da técnica e sentimento? Como juntar as duas coisas numa dança? É, exatamente. Isso é uma coisa, uma pergunta muito boa. Às vezes a pessoa está tão preocupada com a técnica. Dissocia, dissocia. Não, a dança é paixão. É fazer amor com o público. Você tem que chegar lá. Primeira coisa, antes de entrar, você, bailarina, é fraca. A pessoa mais fraca do ambiente é a bailarina. Ela está lá, no camarim, esperando e esperando, tomando aquele chá de camarim. Na hora de entrar, o público tem uma bolha de energia muito forte. Olha bem o que eu estou falando. Se a bailarina, na hora de entrar, não rompe essa bolha, pode parar. Porque a pessoa começa a conversar, mexe no celular, ela tem que impactar. Entrou. É isso aqui. Enfeitiçar, olhar, seduzir, romper aquela bolha. Naquele momento, você nota pelo rosto das pessoas, fica todo mundo assim. Aí você recebe a energia do público. E quando você sai, você está forte. E está todo mundo ali, sabe? Isso é dançar. A técnica é importante. Mas se você ficar só na técnica, dançar na introversão, não vai acontecer nada. Eu fico só... Não, eu tenho que sair de mim. Eu tenho que ir para vocês. É o que acontece em uma escola de samba. Eu estou em uma escola de samba, pode ter certeza que a câmera vai me pegar. Porque eu vou para lá. Eu estou aqui, eu cheguei. É isso que eu quero. Não é porque eu estou falando eu, não. É o que vocês têm que fazer. Eu cheguei, eu estou aqui. Eu vou atingir vocês. Agora, entrou assim, muito, muito, muito introspectiva, muito para cá. Não acontece nada. Não dá, né? Não. Isso é verdade. Verdade. Agora, você aqui em Niterói... Hã? Você aqui em Niterói, quando você veio a Niterói dançar, que oração que tu fez? Porque tu tinha o pé da perna. Você foi a última, porque tu encerrou o espetáculo e o povo enlouqueceu. Qual foi a oração que tu fez? Eu faço sempre oração para... Nossa! Dizer as orações que eu faço. Primeiro, eu antes de sair daqui, eu já deixo tudo tratado. Ou seja, tratado como eu gosto de acender vela, eu gosto de orar, agradecer, pedir. Mas a oração principal é aquela... É o meu eu interior. É o meu... Porque nós temos uma essência divina. É lá que eu vou me conectar. Naquele momento, eu não gosto muito de conversar na hora que eu entro. Naquele momento, eu gosto de ficar... Sabe? Introvertida. Aquele momento. Aquele momento. Depois, quando entra, solta. Aí, porque todo lugar que tem um espetáculo, tem uma egrégora. Você tem que conquistar essa egrégora. Principalmente os teatros. Os teatros têm... Espíritos, inclusive, que estão nos teatros. Sabia? Não. Ah, eu chego no teatro, eu já vou falar com licença. Eu estou aqui. Vocês têm... Eu respeito primeiro com o lugar que vocês estão entrando. Depois, com as ciganas. Quem é a cigana, sabe disso. Minha cigana. Os orixás, quem tiver. Os orixás, quem... Seja qual for a crença da pessoa, o importante é você entrar e se entregar. Eu sou... Se entregar ali. Eu sou aquele receptáculo que vai doar alegria, amor. É isso que eu sou nesse momento. Bacana. Bacana. Aí a coisa flui, né? Flui. A coisa flui na hora. Flui. E o público sente isso. É. Porque quando eu estive aí, foi em 2016, né, Fábio? Em 2014. Foi em 2014. 2012. 2014. 2014. 14. Menina, eu tinha acabado de operar, né? Foi. Foi. Tinha acabado de ser operada. Então, eu entrei, eu falei, eu pedi ajuda pra tudo quanto era santo naquela hora. Eu falei, não. Eu não podia soltar muito, fazer muito. Eu falei, não, 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 não. É, a gente se tornou maravilhoso. Eu fiquei, todo mundo gostou muito. Estão pedindo mais, hein? Imagina. É que eu gastei muito minha articulação, porque eu dançava sem parar aqui durante dia e noite, dia e noite, dia e noite. Era assim, hein? Eu pegava o avião, eu descia no lugar do evento, descia, ia pro palco, saía do palco, ia pra sala de aula, voltava, entrava na sala de aula direto. Gastei as articulações. É isso que eu quero avisar. E agora tá? E agora tá legal? Melhorou? Melhorou bem? Está. Eu faço qualquer coisa. Mas vocês não façam isso. Cuidem das articulações. Que eu gastei mesmo. Samira, você tem... Você já pensou em fazer um livro seu? Um livro da sua história? Quem sei. Esse é um livro que talvez eu faça, né? Eu tenho até o nome do livro. É Por Detrás dos Sete Véus. Mas tem coisas assim que eu vou poder contar e tem outras. Se eu abrir, eu vou abrir. Pra contar tudo. Muito cruamente. Tudo. Tudo. Aí vai ser tudo. A gente gosta de saber tudo. Ou então eu faço uma coisinha clean. Que eu não sou muito de fazer nada clean. Ideal seria abrir e dizer, olha, isso era legal, isso aí eu passei por isso. Eu passei por coisas indescritíveis. Só eu que sei. Tem gente que fala, meu Deus, você passou por isso. Passei. Eu fui mordida em público. Ficava grudada na pessoa. A pessoa mordia a gente. Era um absurdo o que acontecia. Tinha coisas assim. Ó, em 2014, você quase foi mordida. Eu quase te mordi. Eu só não te mordi. Ah, mas você é outra coisa agora. Tinha pessoas ali que tinha, assim, tinha umas coisas muito estranhas ali. Mas, assim, a gente saía. Eu saía, eu fingia que eu tinha um código com o método, né? E eu ficava sentada na mesa. E quando eu começava a tossir muito, eles queriam que eu sentasse, eu dizia, olha, fazia um sinal, ele, Samira, você tem que ir embora que você vai ter que ir lá dançar em outro lugar. Porque, senão, a coisa não era legal que ia acontecer. E era, eu tinha que sair fugida. Porque se ganhava muito dinheiro. Era a época que você ganhava dois, três mil reais numa noite brincando. Não eu só. Todas as bailarinas, a Deise vai contar isso pra você, a Vera, todas as meninas que dançavam comigo no Biermaza, era um escândalo que se ganhava. Muito dinheiro. Que bacana. Muito dinheiro, mas muito dinheiro. Sabe? Agora você... E oito. Depois foi começando a cair, porque teve aquela época do color, aí caiu. Mas até oitenta e oito. Impressionante o que se ganhava. Você recebeu muita proposta de casamento? Casamento, não. Mas propostas, assim, tenebrosas, com certeza. Tinha que sair fora. Uma vez tinha dois milionários americanos que queriam que a Dalila Gauchin e eu fôssemos com eles para o iate. Aí a dona do estabelecimento falou à Vilma. Então eu não respondi nada pra eles, porque eu não sabia. Eu falei, não, Vilma, de jeito nenhum. Imagina. Mas acontece, acontecia, com certeza. Tinha muita coisa. Coisas que dá pra contar em público e coisas que não dá. Coisas assim. Muito sérias. Muito sérias. Mas, assim, era muito divertido. Era muito gostoso. Hoje eu vejo as bailarinas saírem pra dançar. Não ganham, meu Deus. Uma pessoa que faz um orque caríssimo, um traje caríssimo. Estuda. É verdade. Eu fico triste quando eu vejo isso. Mas não tem mais muita bailarina e pouco público hoje. Naquele tempo era muito público, poucas bailarinas. Éramos só em sete quando eu comecei. Assim, lá na Casa de Chá. Então você tem que fazer esse livro e contar tudo. Não pode contar um pouquinho. Tem que contar tudo. É, eu tenho que mudar os nomes. Porque são coisas muito interessantes. Mas é bom porque as meninas vão aprendendo como lidar com essas situações. É o que eu digo. Entrou na chuva é pra se molhar. Você está lá dançando, você tem que saber se defender. É verdade. Eu já estava dançando uma vez em cima de uma mesa no Zorbo Grego. Uma cliente pegou um balde de gelo e jogou em cima de mim. Uau! Quer dizer, minha roupa ficou... Foi pior ainda. Minha roupa ficou colada. Mas pra mim era como se nada estivesse acontecendo. Continuei dançando. Ela jogou o balde de gelo. Entendi. Nossa! Tinha coisas assim. Ciúmes. Tinha, tinha. Coisas violentas, coisas engraçadas, hilárias e tenebrosas também. Que legal! Samira, essa entrevista está linda e eu falo muito. Eu vou te prender muito tempo. O que você quiser, estou à disposição. Tá. Samira, as aulas ciganas e árabes no Espaço Oriente Canto e Magia em São Paulo? Em São Paulo. Você dá um... Só São Paulo, no seu estúdio. Né? Sim. Aqui, mais perto do aeroporto, no Campo Belo. Sim, bacana. Samira, também põe as alunas rebeldes de castigo? Você também põe suas alunas de castigo? Não. Uma aluna minha está perguntando. Castigo, não. Eu, às vezes, eu... Quando eu vejo, assim, certos momentos aí que precisa... Porque, assim, a aluna chega, ela tem aquela... Não sei nada. Ai, olha como eu sou dura. Então, ela fica se julgando. Ai, você tem que botar pra cima. Depois de um tempo, a pessoa explode. Ai, você tem que segurar pra baixo um pouco. O chakra básico aumenta. Sabe o que é isso? Então, temos que trabalhar com energia, com amor, com carinho. Mas, em certos momentos, não digo assim, botar de castigo, mas dar uns puxõezinhos de orelha delicadamente. Eu dou. As minhas vivem de castigo. Eu estou quase sem aluna nenhuma. Porque eu ponho todo mundo de castigo. Porque entrou na sala com muito bate-papo. Nossa. Aí, começa a desagradar. Aí, eu começo a falar. Aí, elas começam... Ai, cachorrinho. Ai, eu não sei. Ai, meu marido. Aí, para tudo. É. O que acontece é em época de evento. Elas ficam excitadas. Elas querem umas corrigirem as outras. Isso também eu falo. Não faço. Isso. Querem corrigir umas as outras. E, às vezes, tem umas coisinhas assim. Mas, eu tenho uma campainha. Eu toco a campainha. Eu toco o apito. Ah, toca. É bom, hein? É legal o apito. Tem que ser, né? É legal. Acho que eu vou adotar. Vou adotar o apito. Eu tenho um apito de pedras coloridas. Tenho uma campainha. Às vezes, você perde a voz ali na sala de aula. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Véspera de evento é assim. Você sabe que é difícil uma aluna... É bom. Você sabe que é difícil uma aluna ser mais baixa do que eu, né? Então, eu só dou aula para gigantes. Elas são enormes. Então, elas falam muito. Mas, mesmo assim, eu sou firme. Porque, se eu não me impor, ó. É verdade, é verdade. É isso mesmo. Mas, é assim, né? É bom, porque você vê que tem... E aí, com o tempo, vira uma família. Tem os aniversários delas que a gente comemora aqui. Eu gosto de comemorar. As brincadeirinhas com elas. Enfim. É a segunda casa dela. Aí, na hora, vem do choro. Aí, vem procurar a bruxa, né? Tem também isso. É. Aí, eu digo, menina... Isso. Pra hoje. Aí, é a hora da bruxa atender. Fazer todos os nossos. Ó, o Halid está dizendo aqui. Vontade de te dar um abraço, Mestra Samira. Sente um abraço que Deus te ilumine sempre. O Halid Eman. Halid Eman. A Eliane está perguntando como Samira vê o futuro da dança. Como é que tu vê o futuro da dança? Eu acho que cada vez melhor. Se todas tiverem a... Tipo assim, não vamos copiar os outros. Vamos ter o nosso estilo. Não adianta. Eu jamais vou ficar igual fulana de tal. Eu não vou nunca ficar igual certas bailarinas famosas. Cada uma com seu potencial. Porque nós somos... Nós temos um potencial diferenciado. Não adianta. Ah, eu estou copiando aquela... Não, não façam isso nunca. Eu vejo coisas muito boas pra frente, sim. Quanto mais eu faço de mercado, mais eu noto. Que legal. Muito bom. Eu faço a tua cara de metida quando eu danço. Por isso que eu sou assim metida. Porque eu faço a tua cara. Imagina. Você sempre linda, né? Eu quero ver teu filho depois. Quero dar um beijinho. Ah, quer aparecer? Tá de cabelo alto? Quer aparecer um pouquinho? Não quer, tá? Diz que depois vai... Quando eu der uma... Bom, o que mais vocês querem saber? Podem aproveitar. Podem falar. Patrícia... Patrícia Coelho. Verdade. Lembra? Hã? É, lembra... Ela fala... Lembra quando fomos dançar e estourou o meu sutiã e o Fábio foi ajustar e fechar? Ah, que noite. Com certeza. Patrícia Coelho. Eu lembro disso. Lembro que você foi comigo dançar em Santos. Lembra? Pra fazer a propaganda daquele evento. Eu lembro de tudo isso. Quantos sutiãs que rebentaram. Quantas coisas assim que você passa em cena, que você diz, meu Deus, como é que eu vou sair dessa? Eu não... Sabe? Aquela coisa que acontece que, de repente... A bailarina tem que saber sair disso. Pode... Quanta gente que escorrega, de repente, numa poça de água. Eu já vi mesa virar com bailarina. A bailarina subiu. A mesa com tábua, aquela tábua que faz assim. A mesa virou. Sim. Eu vi tudo, tudo. Caramba. Eu vi coisas incríveis nesses anos todos. Mas isso é bom. Muito bom. É bom. É bom. A Ana Badia tá falando... Ana Badia. Sabe como é que se chama isso? A Débora Pacheco. É Zagrota. É o livro. Zagrota. Ah. Zagrota. Zagrota. A Débora Pacheco, Samira, vem novamente pra Niterói. Débora Pacheco, que é uma graça, tá falando pra você vir. Se eu quiser, vou sim. Com certeza. Inxalá. É, Inxalá. O livro... Elas querem o livro contando tudo. Elas não querem o livro só resumido. É, vai ser um livro forte. Eu já vou avisar. Ou eu faço contando tudo, ou eu faço uma coisinha... Se eu fizer contando tudo, vocês vão cair duras, porque tem muita coisa interessante. Vai sobrar pra muita gente. Não, mas eu não vou colocar nome de ninguém, nome. Eu não vou deixar nada, não, não. Eu vou, a passão, eu vou fazer assim uma coisa bem delicada, mas eu vou contar situações que eu vivi, que eu passei, coisas assim... Muitas foram maravilhosas, outras foram assustadoras. É aquilo que eu te expliquei. Quem... A bailarina, ela passa por tudo, né? Então... Sim. Até quando ela tá numa situação difícil. Diga. Até quando ela tá numa situação difícil como a minha, no seu workshop, que eu não fazia o movimento correto e você veio perto de mim e falou assim... Quando eu vi que você ia chamar a minha atenção, eu te pedi em casamento. Lembra? Várias vezes. Foi. Foi. Uma vez eu fiz o movimento, eu saí do Bir Maza e me chamaram correndo no Zorba. E aí eu fui de táxi, aquele dia eu tava sem o carro. O chofer deu uma trombada. O carro virou, os cacos de vidro vieram pra cima de mim, no meu cabelo, na minha roupa. Eu cheguei no Zorba, menina. Eu tive que entrar pra dançar e eu sentia tudo me pinicando. Aí eu falei... Depois que eu saí, né? Fui pro chuveiro. Caí a caca de vidro. Eu falei, eu vou morrer vestida de árabe. Quando eu vi o carro, passei por tudo isso. Você acredita? Caramba! Samira, me fala sobre dinheiro. Hoje a gente vê que tem pessoas que aproveitam, dizendo que é cultural, e vem pôr dinheiro e aproveita e passa a mãozinha onde não deve. É o que tu fala sobre isso? Isso já é... Não, é assim. Você vem, bailarina já tem que chegar. Quando você chega e eles... Você já... Sabe? Tem que dar um... Pelo teu jeito, ele vai perceber que você não é uma pessoa bobinha, né? Você já vai... Aí você faz, chucra, obrigada, mas você já afasta ele. Eu tinha um truque ali. Será que eu conto esse truque? Conta, conta. Eu tinha... Não era sempre, mas era quando vinha um pessoal. Era... Era... Esse pessoal era muito, era muito lá, viu? Era terrível. Eu pegava... Eu tinha uma fita grande de esparadrapo. Eu colava na minha calcinha. Colava tudo. Eu fazia uma blindagem. Aí, não tinha nem como. Podia enfiar a mão, quanto quiser. Eu não entendi o que estava acontecendo. Não tinha como. E na hora de tirar aquele esparadrapo, eu ficava toda machucada. Eu fazia sempre que tinha pessoas. É mesmo, né? Fazia. Eu fazia. Mas não lá na casa de chá, nunca. Em outros lugares, não. Em certos eventos, que eu via determinadas pessoas que iam lá, que tinham esse mau costume, né? Sim. E o ideal, eu já li numa publicação de vocês, no jornal, Oriente Canto e Magia, que o ideal é você dar a mão e pegar com a mão, pra que evite... É. Às vezes, sim. Tem cliente que não gosta. Ele quer colocar. Porque, na mente do árabe, isso não é... Ele está fazendo uma homenagem pra você. O árabe te vê como uma pessoa... Está dançando com a cultura dele. É uma pessoa que ele admira. E o dinheiro, pra ele, ali, é uma homenagem muito grande que ele está fazendo. Tem gente que fala, ah, isso desvaloriza. Não. Não é assim. Não é bem assim. Você tem que saber trabalhar com isso, claro. Mas ele está te fazendo uma homenagem. Então, às vezes, ele não gosta que pegue com a mão. Mas, às vezes, pode sim. Pode pegar, colocar, com muito jeitinho e tal. Sim. Se vê que a criatura bebeu muito. E a mesinha, aquela mesa da escola, não sobe que cai. Exatamente. Exatamente. Né? A pessoa da escola vai cair. Porque tem aquela mesinha que não tem equilíbrio. Tem que ter noção do que você está fazendo. É o que eu estou dizendo. Do que está fazendo. Ah, vai subir na mesa? O garçom está sempre ali pra dar a mão pra bailarina. Ele dá a mão. Você sobe. Dá a mão pra descer. Com muita classe e tudo. Com muito cuidado. Mas, aquelas mesinhas assim... Cuidado. Porque não vai funcionar. Vai escolar. Vai voltar pra tudo que é canto. Brinco. Tudo. A gente vai perder o tempo. Eu gosto de subir na mesa. Não admite. Eu respeito tudo. Eu fiz tudo. Eu dançava em lugares que não admitiam. E dançava em lugares que exigiam. Exigiam. Então, você tem que saber entrar. Saber sair dos lugares. Se você é profissional. Não pode falar. Ai, eu não vou fazer isso. Você não vai nada. Se você está presa num contexto ali muito grande como eu estava. Eu tinha que fazer. Mas eu sabia trabalhar aquilo, né? Sim. Sim. Tem que ter na hora o discernimento. Saber o que vai, né? É. Deise Macedo fala. Que horror. Levar uma mordida. Ela ficou assustada. Ele era um pessoal que vinha muito. Eles vinham já com dinheiro numa sacola. Eu subia na mesa, dançava. Ele subia e me mordia. E eu falava para ele. Me solta. Me solta. Mas ele bebia, né? Ele perdia a noção. De repente, ele era parente do Conde Drácula. Pode ser. Ficava muito brava com aquilo. Eu tinha coisas ali que eu digo... Eu até avisava as minhas. Cuidado que aquela mesa hoje está terrível, né? As que vinham a entrar depois. E tinha um homem também que chegava. Isso aí a Deise vai lembrar. Que aconteceu comigo. Quase vai lembrar. Ele chamava-se André. Ele chegava. Ele era um grego, né? Então, ele ficava vendo. Aí, ele se entusiasmava. Ele pegava a mesa e jogava tudo no chão. Tudo. Caramba. Copo, garrafa. Menina, aquilo ficava... O chão ficava terrível. Eu subia correndo, avisava a Deise. Deise, cuidado que está cheio de caco. Tem óleo. Tem coisa que caiu. Os garçons iam limpar. Caramba. Acontecia de tudo. Por isso que eu falo. A pessoa... Pense bem antes de ser profissional. Ah, é glamuroso. É charmoso. Ai, que glamour. É, tem o glamour também. Mas, como diz uma aluna minha, tem o lixo e o luxo. Cuidado. Tem a parte. Tem que saber trabalhar. Tem os dois lados, né? Com certeza. Tem que tomar realmente bastante. É. A Vera Belo está falando ganhei muito dinheiro. Verdade. Ela disse a Vera aqui que ganhou muito dinheiro. Sim. Todo mundo ali. Não era... Era a Vera, a Deise, a Deise Cristal, a Deise Bianchi. Tinha a Manuela. Agora lembrei o nome daquela bailarina. Manuela. Era dinheiro que não acabava mais. eu punha numa sacola, eu punha na bota, eu punha no cabelo para esconder, eu saía com dinheiro de bola, meu Deus, agora para ir para casa com todo esse dinheiro, né? Mas era a tradição. Era muito bom. Agora, isso passou, mas era muito bom essa época, porque você, no dia seguinte, eu ia na segunda-feira para a ladeira Porto Geral comprar enfeite, trajes que eu mesma costurava, eu bordava, eu fazia. Eu não tinha essa... Samira, manda um beijinho. Hã? Samira, manda um beijo para a Raquel Canela, ela é uma graça, é uma ruivinha maravilhosa, do Rio de Janeiro, da Tijuca, que dança muito. Raquel Canela. Linda. Espinta-se beijada e abraçada, viu? É, viu, Raquel? A Vera também continua dizendo que você arrasava corações. Olha quem está falando. A loirinha linda, a Vera. A Vera era um encanto de menina. Uma vez fiz um show com ela, acho que foi Jundiaí. Ah, eram tantos lugares que nós íamos. Jundiaí. Eu acho que foi Jundiaí. Ah, a Raquel Canela está falando, manda um outro beijo para você. Ela está dizendo aqui que mandou um beijo. A Daisy Bianco está dizendo assim, foi uma época muito boa, ganhamos muito dinheiro, mas também trabalhamos muito em vários locais. sim. O mesmo dia, tudo no mesmo dia. Sim. Eu saía de casa sete horas, eu tinha que estar na casa de chá. Quando tudo terminava, eu estava aqui em casa cinco da manhã. Caramba. Eu não aguentava mais, subia a escada de quatro, assim, era um trabalho intenso. Principalmente, essas meninas que vinham do Chacrinha, pegavam um avião, às vezes, elas vinham do Chacrinha. A Daisy, era uma coisa, não era uma brincadeira. Daisy, vamos fazer uma live. Vamos depois combinar, né? Tamira, acho que vai ficar legal também. Eu acho que vai sim. Eu faço a live. Eliane, Eliane, ela fala que esse livro vai ser ótimo. Esse livro tem que aparecer logo. Ele não pode demorar mais. Eu tenho que fazer esse livro quando minha cabeça passar agora essa fase, né? porque eu tenho que fazer um apanhado geral das épocas, das datas, das coisas. Mas eu vou fazer sim, porque nesse livro eu vou ensinar muita coisa, como você se portar com o público, como vivenciar. Se você for uma menina, assim, que vai dançar só em festinha familiar, tá, tudo bem. Mas profissional é outra coisa, gente. É outra história, né? Sim. A Daisy Branco está dizendo também que queimavam a roupa de vocês, é? Queimavam a roupa? Queimavam. Elas vinham, as mulheres fumando, vinham com a ponta do cigarro no ventre. Você estava chegando na mesa, elas tentavam queimar. Era uma coisa, assim, bastante... Nossa, bastante pesada. Bastante pesada, né? O pessoal era... Sim. É, era uma época meio... Aquele preconceito, aquela coisa, sabe, que tinha com as palavras de dança. Agora, agora vem o marido aqui, olha, eu quero que a minha mulher dance. Olha, cuida bem da minha noiva aí que eu quero ela dançando. Tem, tem também. Deixa na porta. Olha? Deixa na porta. É. Deixa na porta. É, muitos deles. A Eliane, a Eliane Nani, ela quer saber qual o futuro que você vê para a dança cigana. cada vez melhor, Eliane. Porque o que vocês estão fazendo, o último show delas que eu assisti, que foi a da Sânia Cali, eu fiquei encantada. Porque é o seguinte, na dança cigana, a dança do ventre também agora está assim, mas na dança cigana não tem idade. Entra uma mulher de 79, de 80, tranquilamente. tranquilamente. Então, o marido que não gosta muito que a mulher expõe o corpo, vai fazer dança cigana. Então, é uma dança que está com o caminho aberto. Muito bom. E tem pessoas fazendo trajes maravilhosos, adereços. Temos um mundo para elas. É lindo. O mundo está aberto para vocês. É linda. No meu tempo, não. O Rodrigo tinha nada disso no meu tempo. O que que tinha? Tinha muita luta, muito sacrifício. Corre para fazer uma coisa, corre para lá, mas agora está tudo aberto. Uma vez... Legal. O Rodrigo. Pode falar, pode falar. Uma vez fui com a Deise para Manaus e no meio do caminho eu esqueci meu cinturão. Parece que era na... O governador de Manaus parece que era e ela me emprestou o cinturão dela. Ela deve estar ouvindo isso agora. Acho que ela está lembrando. Eu falei, meu Deus, meu cinturão ficou no hotel. Ela emprestou o cinturão. Bacana. O Rodrigo Tadeu ele diz o seguinte. Rodrigo, né? Rodrigo Tadeu Valenzuela. Tiaves... Ah, então ele falou. Tiaves... Ele fala assim. Tiaves Baralho Balharo Bíbio Batalho Bíbio Fala da assinatura do gênio que a senhora tem atrás da orelha. Vou falar. Ele está falando em romântico comigo. Eu vou... Primeiro eu vou falar aqui. Bouti Bartali Tiaves Ertô na Estuque. Agora eu vou mostrar aqui. Vamos lá. Será que pega aqui? Aqui, olha. Será que pega? Está vendo? Está para ver. Que baralho lindo. É a única tatuagem que eu tenho. Essa tatuagem ela é de um livro que eu tirei. É... 1600 é esse livro. Claro que eu não tenho o original. Mas é a assinatura do gênio da dança. O nome dele é Clepô. Clepô. K-L-E-P-O Clepô. T-H. Do gênio da dança. O gênio da dança, é? É. É. Olha. Então, isso aqui eu fiz... Quando eu entrei no tatuador, ele falou Ah, é seu filho, né? Eu falei Não, sou eu que vou fazer. Então, é... Muito fofa. Ficou lindo na pele bem... Eu fiquei... Fiquei recitando recitando tudo que ele traz ali. Eu fiquei fazendo essa recitação. Que lindo. Gostei. Como é que o Rodrigo sabe dessa tatuagem? Como é que esse Rodrigo sabe? Pois é. Será que fui eu que contei, Rodrigo? Foi? Nossa, Estão aí ficando o Rodrigo. O Rodrigo tem que se explicar. A Raquel Canela, Ana Badia, castigo nas rabibas. Tem gente aqui que tem porra, mas nós amamos nossa mestra. Mesmo com castigo, elas estão dizendo que gostam e que vão se comportar a partir daqui para frente. Estou vendo vocês, amor, e o Harald está agradecendo. Ana Paula, gostaria de dicas para montar uma coreografia. Que dicas que você dá para a pessoa montar uma coreografia? Primeira coisa. Coreografia. Primeira coisa da coreografia. A música, não é? Primeiro, ouvir a música. A música tem as leituras certas, os breaks, os espaços. Onde eu vou fazer isso? Onde eu vou fazer aquilo? E depois, eu tiro na hora. Eu nunca fiz uma coreografia assim. Na hora que eu estou com a aluna na sala de aula, eu estou tirando. Eu tenho isso aí. Eu não gosto de tirar sozinha. Agora, a pessoa que não tem prática, tira uma frase primeiro. Tira uma frase. O que são as frases? A música sempre tem um intervalinho que dá um break, né? Por exemplo, Habib Ayne, fechou. Fechou? Tem sempre as aberturas, tem sempre abre, fecha, abre. respeitar as frases, quando fecha, quando recomeça, o momento de giro, o momento de suave, o momento do adajo, adajo que é lento. Com o tempo, vocês vão ter prática, mas no começo, tem que tirar uma frase, depois tirar outra, depois a outra. E muito treinamento. Fazendo a leitura, né? Fazendo uma leitura dela. Se é folclórica, se é clássica, às vezes a música é folclórica, tem todo aquele trabalho. Ou pode ser do Sudão, ou pode ser do Marrocos, ou Galoásia, ou pode ser clássica, tem tanta coisa aí. Então, sim. Tem que ir. A Ana Paula Ferreira, uma rabiba aí, maravilhosa, linda. Ó, agora, como o apoio da Samira, a Telacim vai ficar mais brava. Olha. Não. Não. Não é pra ficar brava, não. Não, vocês vão ficar... Não. agora, com o meu apoio, vocês vão ficar com a outra cabeça pra vocês aceitarem. Primeira coisa, a sala de aula é um lugar sagrado. A sala de aula é um lugar que precisa ter silêncio, concentração, se não bagunça. Se bagunçar na sala de aula, né? É isso aí. A gente tá na sala de aula, a gente... Já era. E essa Ana Paula Ferreira aí é uma das mais bagunceiras do grupo. Ela faz muita bagunça. Não tem noção. Você não tem noção. Ela tá na direita, depois ela vai pra esquerda e depois ela faz uma confusão ali no meio. Muita confusão. Eu já expusei ela três vezes e ela ainda não foi embora. Que bom. Três vezes. Que bom. Mas é... Ó! Pode falar. Pode falar. Ah! A Raquel Canela, eu quero ficar com vocês. Raquel Canela quer ficar aqui junto. Quer ficar com a gente? A Ana Badia... É. A Ana Badia tá dizendo, Samira, conta tudo. Você não tá contando tudo. Tu tá escondendo muita coisa. É. Algumas, mas no livro eu vou contar. Vocês vão ver. No livro ela vai contar. Eu vou contar. Eu vou fazer esse livro com calma. Vou levar uns dois, três meses. Eu, pra escrever, eu tenho muita facilidade. Mas hoje nem se escreve mais. A gente vai editando, né? Vamos... Dá pra fazer... Dá pra fazer... Dá pra fazer o lançamento no mercado persa desse livro? Não. O outro mercado, 2022, talvez. Sim. Aí sim. Tá. Mas esse não, porque tem que ter um... É uma coisa muito séria o livro. É muito sério o livro. O livro é. Tem que ser todo direitinho, devagar, né? Tem batas, tem tudo que eu vivei. Eu vivi muita coisa. Muita coisa. Agora, quem mais aqui? Tá todo mundo agradecendo. Minha preferida, diz que você é a preferida, a Raquel Canela, a Vera Belo, tá rindo a beça aqui. A Vera Belo. Deixa eu ver outros. Eu falo sempre com ela no Facebook. É. A Vera Belo, a Solina, a Pérola Negra. A Semana. Também tá mandando vários... Todas são meus amores, meus encantos. Eu adoro todo mundo. Eu tô com ciúmes dessa Selina Pérola Negra. Ela mandou 300 corações pra você. Essa moça é... Primeiro, ela tá com a Shalimar, acho que há uns 7, 8 anos, né? Quando a Shalimar faz um show, ela troca de roupa 5, 7 vezes. Então, ela faz qualquer coisa. Você fala, Selina, qualquer dança, ela vai fazer. E é uma pessoa indescritível, de tão linda que ela é. De dedicada. É mesmo, Selina. É. Que legal. Que bacana. E agora tá comigo, tocando castanhola e dançando com o Snooze. Ó. Agora, a Ana Badia tá falando que você é uma guerreira, que você realmente passa essa coisa maravilhosa pra gente. Tudo bom. Tem que ser querida aqui. realmente, se você não for uma mulher forte, delicada, você tem que ser, tem que ter aquela aparência delicada. Porém, na hora do vamos ver, nós somos fortes. Eu já cheguei muito no peito, já cheguei muito homem no peito, assim. Falei, É mesmo? Aham. Tinha momentos ali que naquela entrada, você falou que eu não falo tudo, tinha uma entradinha escura ali, se você não tomasse cuidado, era um, bum, 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 sabe? Até chegar lá na entrada. Aí tu saia empurrando. Oi? Tu saia empurrando, tu saia empurrando com o peito. É, eu tinha, eu tinha coisas assim, bem sérias, eu tinha lá. E todo mundo, e a Deise também. Uma vez a Deise tava, nunca me esqueço, ela tava fazendo um espacate no chão. Eu acho que foi o André, ele se atirou no chão, entrou no meio da perna, dela, quase derruba ela. Caramba! Ela deve tá rindo agora, se ela tiver ainda aí. Ela tá rindo? A Deise e Viana. Ah, sim. Ó, tem gente aqui falando o seguinte, infelizmente, a Vera, a Belo, infelizmente, sofriamos agressões, sim, por conta de ciúmes das mulheres. Sim. Ela confirma aí um dia. Olha, você sabe o que aconteceu com a Simone Bometre? Não. Uma mulher jogou um copo de uísque no rosto dela. Isso ela me contou pra mim. A Simone, não, a irmã dela. Gisele. A Gisele. A Gisele. A Gisele Bometre. E uma outra amiga minha também. Era uma coisa... Tinha coisas assim. Eu tava dançando uma vez com a Dalila Gauchin, com a espada, eu e ela. Chegamos na mesa. A mulher pegou o copo cheio de cerveja e jogou na cabeça do marido. Nossa. Todo mundo parou e ficou olhando. O marido ficou... Porque o marido tava olhando pra nós, como todo mundo. Ela jogou na cabeça dele. Essas coisas que aconteciam assim. É um perigo. Eu e a Dalila... Mulher é um perigo. Acontece. Acontece, querida. Sim, sim. Eles têm que estar com as sete pragas do Egito escondido pra ir soltando as sete pragas do Egito. Não, é o que eu digo. Pra ser profissional, vai ver o que tem por trás disso primeiro. É verdade. Uma vez eu entrei pra dançar num lugar muito bonito. Quando eu cheguei na mesa, o garoto pegou o copo de guaraná e jogou em cima de mim inteirinho. Eu falei, agora sabe o que você vai fazer? Você vai limpar tudo isso com o guardanapo. Aí comecei a tirar os guardanapos. Tirava. Aí para tudo. todo mundo fica olhando pra mesa. Todo mundo na mesa fica sem graça. E ele mais ainda. Eu falei, você está assistindo um show de adultos. Aqui, você não é o teu lugar. Você não deveria estar aqui. Mas já que você está, agora você vai se portar como um homem. E ele começando a enxugar. Eu toda melada de guaraná. E foi ficando aquela... Eu falei, limpa que eu ainda tô molhada. E tá, tá, tá. Foi isso que aconteceu. E ele realizou o sonho dele, né? Hã? E ele realizou o sonho dele, né? Tinha jogado com os guardanapos. Você jogou um copo em cima de mim. Mas agora, todo mundo vai ficar olhando pra você. Porque quando a maioria fica perto da pessoa, acaba toda a graça da pessoa, viu? É. É verdade. Vocês sabem disso. Muito engraçadinho de monja, assim. De perto, não. Um perigo. A Eliane Nani tá falando. Minha mãe dança comigo. E tem 78 anos. Minha mãe está te mandando beijos e muita luz, Samira. Olha, manda beijo, luz, abraço e tudo mais. Que a mãe dela é maravilhosa no palco. O que é que diz? Um espetáculo. As duas danças. É mesmo? Oh! Que bacana! A Cláudia, deixa eu ver quem mais aqui. Tem mais perguntas? Você ainda quer responder mais alguma coisa? Ou já quer deixar a gente? Tem mais perguntas aqui. Pode perguntar. Aí tá frio ou calor? Tá frio? Aqui tá meio um pouco abafado. Tá um pouco abafado. Aqui tá frio hoje, né, Fábio? Eu tô com alergia. Eu fico com alergia no frio. Tá abafado. Sim, tá frio. Tá friozinho. Sim. O Rodrigo Tadeu tá dizendo o seguinte. O Rodrigo Tadeu. É. Eu não sei ler o que ele fala, mas ele tá falando. Na Estuque Bíblia. Nós da família. Valezuela. Valezuela. E, né, Valezuela. Te amamos. Beijos de toda a comunidade cigana. Do estado de São Paulo. Obrigada, Rodrigo. E pela linda princesa que vocês tiveram. Então, você e a Jovanca. Eu também amo vocês. But Bartali. E eu sempre desejo só o melhor pra vocês. Na Estuque. Legal. Samira, você, você sempre, você, eu vejo que você sempre tá ligada à escola de samba. Você coreografa as meninas, é isso? Ah, já coreografei. Eu já fui chefe de aula da escola de samba. A primeira que nós fomos, como era? Fomos em tantas. É, tantas. Eu desfilei em todas as escolas. Eu já fui chefe de ala, ala 22. Tive que tirar uma pessoa que tava ameaçando soltar uma bomba na entrada. Lembra, Fábio? É, já tive todos esses lances. Eu coreografei. Aquela vez eu coreografei. Uma moça com lenço, uma moça que tava na escola. A nossa aula era árabe, né? E ela apareceu lá com roupa muçulmana mesmo. E ela falou assim, olha, eu tô com uma bomba, eu tô com uma bomba. Eu vou soltar essa bomba na entrada. Ela era completamente psicopática, era uma mulher, uma menina. Eu falei, é, mas ela falava em árabe, foi isso que me preocupou. Aí eu falei pra ela, lá, lá quer dizer não, né? Aí falei algumas coisas. Falei, eu sou chefe dessa ala, verdade, e sou polícia feminina, mentira. Falei, agora eu vou te examinar. Peguei no batom dela, abri o batom. Fiquei assustada com aquilo. Maluca mesmo, Márcia? Hã? Foi horrível. Maluca ela. É, eu fiquei preocupada. Completamente. Aí quando nós estávamos entrando, saímos da... Na hora de entrar na concentração, tiraram ela. Porque lá dentro os caras ficam de olho, né? A escola de samba é um espetáculo. Todo mundo cuida de todo mundo. É um lugar muito legal, viu? Eu gosto, eu gosto demais. Você já destinou em alguma escola aqui no Rio de Janeiro? Não, no Rio não. Mas em São Paulo, todas. Todas, todas. Sim. Prazer de ir lá. Ganhamos, fomos campeãs, fomos... Fizemos tudo, enfim. E eu acompanho eles agora. Eles vão, eu faço questão de ir no barracão. Eu faço questão de ficar naquela roda de samba que eu adoro. Eu gosto. Que legal. A campeã aqui foi viradouro. Manda um beijo pra viradouro aqui, ó. Eu vou mandar. Viradouro. 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 Agora aqui, a Deise Macedo tá falando que cada vez mais ela é apaixonada por você. Ela apaixona por você cada vez mais. Meu amor, obrigada, viu? Vocês são corujas. Corujas. Corujas, né? Mas com razão, né? Ó, o Rodrigo, ele fala assim. A senhora me contou em meio a uma linda festa árabe cigana. Te amamos. Gratidão eterna. Shukra. Você contou pra ele numa festa cigana do gênio, da assinatura do gênio. Ah, da assinatura que eu tenho aqui. Isso, isso. É, é, é. Foi. Ele viu. Nós temos uns papos, tipo, antes do show, depois do show. Você fica muito presa no camarim, sabe? A bailarina, ela é uma pessoa muito sacrificada nessas coisas. Aí, o que acontece com a bailarina? Fica presa no camarim. Quando ela pode conversar com alguém, ela pode soltar um pouquinho. Ah, ela conta tudo. Ela gosta de... É muito gostoso. Ó, a Adriana Lemos, ela tá perguntando, uma música inesquecível, uma bailarina em um lugar que você dançou. Então, são três perguntas. Uma música inesquecível. Hello, é a bailarina inesquecível. Música inesquecível. E um lugar inesquecível. Hello, é a baladinha? É. Sim. Ah, o bailarina. Uma bailarina. É a... Tamalinha. Tamalinha Harris. A Tamalinha, ela veio pro Brasil, até ficou na minha casa, a Dalau. Dalau. Uma pessoa humilde, maravilhosa. Uma pessoa incrível. Inclusive, fez o mercado persa também conosco. Então, a bailarina foi a Tamalinha. É verdade. É verdade. E o... Um salão, né? Que ela pediu. Um lugar que você dançou. Vou contar. Um lugar que você dançou. Sim, sim, sim. Quando eu era solteira... Agora é uma historinha, mas é verdade, isso aconteceu. Meus sogros, eles iam no... Aquele clube, Fábio, que o teu avô ia jogar, né? Rasbaia. Vocês conhecem o clube Rasbaia aqui em São Paulo? É um espetáculo. É um palacete. É a coisa mais linda. Rasbaia. Aí, eu fiquei lá embaixo. Ele subiu com minha sogra e meu sogro. Depois eu ia passear com ele. Eu fechei os olhos. Fiquei assim. No salão escuro. Eu me vi dançando com uma roupa cor-de-rosa. Dança do ventre mesmo. Aí ele cresceu. Eu contei pra ele. Ele deu risada. Falei, imagina. Eu falei, você pode ter certeza que eu estava fazendo isso e eu sei fazer isso. Passou. Depois de muito tempo que eu me separei dele, um dia me telefonaram. Nossa, Mira, assim, 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 tal, 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 tal. Aí me deram o endereço. Eu falei, onde é? Rasbaia. Peguei minha roupa cor-de-rosa. Fui lá e dancei. Eu fico até arrepiada quando eu conto isso. Mas aconteceu comigo. Foi um insight que eu tive. Um flash ali, uma coisa ali. Imagina. Muito legal. O Juan Vitor, que é um cantor cigano, ele canta muito bonito. Conhece o Juan Vitor? Conheço. Esse aqui do Niterói. Ah, tá mandando um abraço. Um abraço, um beijo. Super simpático com a esposa Jaqueline, né? É um casal muito agradável. Jaqueline, beijo pra você e pro teu esposo, viu? Isso. A Dani Tenor mandando um beijo. Mestra, beijo pra você, Dani. Estão de parabéns. Mestra de Maravilhosa. Vânia Cruz. Vamos dançar no encerramento. Ela tá querendo dançar no encerramento aí do Mercado Persa. Vânia Cruz. Não, ela tá falando da entrevista. Ela tá falando do encerramento dessa entrevista. Fazer uma palinha. Ah, sim. E também... Ô, Vânia Cruz, você quer dançar no encerramento? Ou é a Samira? Ela vai dançar, ela. Por que que ela vai dançar? Porque nós temos... Olha, o show já foi nosso. Agora, quero vê-la. Quero vê-la em cima. É, agora não tem... Ela dá uma loura bonita. Misteriosa. A Vera, a Bênia... A Mú participa com essa dica. Pode só ficar dando risada. Já vou te pôr no fogo. Vou botar você no fogo já, já. A Deise Bento tá dizendo que tá... Ela realmente tá rindo muito da situação que vocês passavam juntas. É verdade. Quem não dança tem muita inveja. A Ana Beatriz Lucas, ela diz que quem não dança tem muita inveja. Você concorda com isso? Uma pessoa que não dança, ela costuma ter muita inveja de quem dança? É. Infelizmente, a pessoa... Eu não entendo isso, sabe? Você tá achando bonito, você quer... Vai dançar. Hoje, vocês têm tudo aberto. Tem maior facilidade hoje. No meu tempo, não tinha. Mas hoje tem. Então, vai dançar. Vai ser feliz. Vai fazer dançar. Vai ser feliz. Sim. Deixa eu ver. Mas jogaram em mim um copo com uísque. A Vera Belo diz que até copo com uísque jogavam. Jogavam. Eles faziam coisas assim incríveis. Era incrível o que a gente passava. Mas também tinha aquelas coisas maravilhosas. Uma vez fiquei presa numa geladeira grande, grande, lá no Guarujá. Eu era surpresa. E a geladeira ficou muito tempo lá dentro. Eu saí de lá com falta de ar. Era surpresa pra aniversariante. Então, acontecia de tudo. Caramba. Tudo acontecia. Ô, Tela Sim e mamãe. Oi, posso? Ô, Tela Sim, posso contar uma coisa dessa época do Bermasa que me marcou muito? Pode. Pode. Senta aqui. Pode. Não, não preciso sentar. É assim, ó. Eu vou contar uma história que me marcou demais. Eu tenho 51 anos, tá? Eu tenho... Essa história que eu vou contar passou quando eu tinha 13 anos de idade. Então, eu tinha 13 anos. Naquela época não existia computador, mas eu sempre fui fascinado por essas coisas. Não existia. Eu gostava de coisas eletrônicas. Eu adorava coisas eletrônicas. E tinha saído a primeira... O primeiro formato de computador que hoje a gente conhece, que era uma calculadora. Ele saiu no mercado. Era uma calculadora, só que ela fazia cálculos que pareciam cálculos de computador. Mas era coisa bem simples. Mas pra aquela época era tudo que um garoto queria. E eu cheguei pra minha mãe e falei, mamãe, a senhora dá de presente pra mim? Ela falou, olha, filho, eu vou trabalhar essa noite. Se tudo for bem no trabalho, eu compro pra você. Aí eu fiquei aqui, esperando ela chegar. Ela foi trabalhar e foi um sucesso. A noite dela, ela voltou, ela levava... Ela trouxe o dinheiro num saco de lixo, que eu lembro até hoje. Era saco plástico, né? Era saco de lixo pequenininho. Não era de lixo. Era de lixo pequenininho, sim. Era de lixo, moé, pequenininho. Eu tinha que esconder. Era de pia. Tinha que esconder. Era, era, mas não tinha. Era limpinho. Não era de lixo porque era sujo. Era limpinho. Aí ela trouxe... É porque ela era aquele prato. É, daí ela trouxe. O dinheiro. Ela falou, eu consegui o dinheiro pra comprar teu presente. Aí amanhã você vai comprar lá e vai todo feliz. Então eu fui dormir, nem consegui dormir direito. No dia seguinte eu acordei cedinho pra ela me dar o dinheiro pra eu ir lá comprar. Ela me deu dinheiro, a tela assim, e o pessoal que tá escutando. Totalmente molhado. O dinheiro tava encharcado. Tava molhado. Eu cheguei lá, comprei. Quando eu dei o dinheiro no caixa pra moça, A moça falou assim, mas você deixou o dinheiro na calça? Lavou o dinheiro com a tua calça, foi? Aí ela falou, eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei assim, não, isso aí é o suor da minha mãe. É o dinheiro ganho com o suor dela. Foi exatamente a história assim que eu tô contando. Mas ficava mesmo, eu deixava secar o dinheiro com o dinheiro. A Deise sabe disso, a Deise sabe muito bem. Foi, eu nunca vou te ver. A Vera, todas as meninas sabem. Nós ficávamos pedindo muito, o dinheiro ficava molhado. Eu me lembro como se fosse uma... Isso tem que entrar pro livro. Oi? Essa frase tem que entrar pro livro. Essa frase é linda, pode entrar no livro. Não, isso me marcou. Eu vou colocar. Marcou muito. Muito legal, eu fiquei arrepiada de tão bonito isso. Acontecia assim, acontecia coisas incríveis. Muito lindo. Dancei uma vez com o meu filho, me lembrado. Eu dançava, todo tipo. O Wilson, o Wilson Camboa, ele tá pedindo pra você mandar um beijo pra ele. Tá pedindo pra você mandar um beijo. O Wilson Camboa, o homem das flores. É o esposo da Irã. E ele diz pra essa quarentena acabar logo que ele tá morrendo de saudade de você. É, Wilson, eu também. Já tá na hora de acabar, né? Eu não tô... O Lourenço Ferraz também. A gente fica meia, sabe? Você fica meia... Sim, sim. O Lourenço também, Ferraz, tá mandando saudade de você. Lourenço, sinta-se abraçado e beijado. Muito legal. Tá todo mundo aqui muito feliz. E é isso. Então, a Xarrá tá mandando... Que rainhas! A Xarrá Radine, que é uma excelente bailarina também. O Gelatão Brasília. Porque ela fica assim. Uma Xarrá gostosa, linda. A Xarrá, eu lembro. Como esquecer, Ana? Uma pessoa tão... Não tem como. Todas aí. Todo mundo que eu estive aí, que passou na minha frente, como esqueceram. Sim. Então, tá todo mundo aqui mandando um beijo. E a Rita, Rita Lucas, tá mandando um beijo. A Rita Lucas, ela é a mulher da revista Caras. Ela é tão bonita. Tão bonita. Que bom. Que a gente fica com raiva de estar perto dela. Rita Lucas. Manda um beijo pra Rita. Antini Balsi. Então, olha, Samira. Antini Balsi. Balsi. Beijo. Habib fi. Oh, que lindo. Samira, vamos então. Vou te deixar agora. Podemos depois marcar uma nova live. Olha, amei. Pra mim foi um presente assim. O presente foi pra mim, viu? O presente foi pra mim. Eu falei, nossa... Mas é bom, porque as pessoas ficam interagindo. E você fica... Quer dizer, fica um ping-pong, né? Não precisa ficar... Isso. Respostas, perguntas. Eu agradeço você. Agradeço ao Juan. Pessoal de Niterói. Meu Rio de Janeiro amado. Que saudade. Sim. Agradeço todas aqui de São Paulo e de outros lugares que também estejam aqui comigo. E quero dizer pra vocês que eu amo muito todas vocês. Coragem. Vamos ter um pensamento muito firme. Que isso já vai acabar. Nós estamos entrando numa era nova. Tem coisas que vão mudar. Tem coisas que vão melhorar. Mas devagarinho nós vamos conseguir. Tá bom? Com certeza. Com fé em Deus. Eu que agradeço. Porque, nossa, é uma honra. É uma honra. É uma... É gratidão em tudo. Por você estar aqui. A honra é minha. Você sabe. Você sabe que você é uma pessoa iluminada, viu? Eu te pego assim. Vindo de você. Não, eu vejo assim. Você é iluminada. Eu vi o teu trabalho lá. Eu vi como você conduziu aquele evento. Eu vi. Parabéns, viu? Bom, obrigada. Aprendi com você. Aprendi com você. Aprende vem aqui. Você está dizendo cara de boca. Aparece aqui, Fábio. Eu vou aparecer só porque eu sou legal. Só legal com você. Eu sou legal com você. Até lá. Um beijo. É, beijo. Até lá. De novo. Obrigada, Fica. Eu vou falar de novo. Você está lindíssima. Você está maravilhosa. Você está lindíssima. Linda. É mesmo, né? Dá para o gasto ainda numa noite de escuro. Adorei tudo. Você é linda, Corujinha. Ah, Coruja. Eu adoro. Foi uma... Lindo. Tudo lindo. Você sempre fazendo coisas lindas. Você saiu muito bem na entrevista. Você foi uma entrevistadora maravilhosa. Trouxe uma interação com o público. Eu estava lá observando. Você trouxe uma interação com o público total. respondeu todas as perguntas do público. Não, olha lá. Tranquila, viu? E também nas preliminares. Seu filho agiu como um grande técnico do meu lado para a gente preparar tudo isso. Então, parabéns. Legal. Parabéns. Espero vocês aqui em breve para um novo workshop com essa diva aí que você tem do seu lado. Chucra, chucra. Que é uma linda, maravilhosa. Ainda bem. Graças a Deus, viu? Boa noite. Uma boa noite a todas as pessoas. Beijo. Tchau, amor. Obrigada, hein? De coração. Obrigada. Masha'Allah. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.